Dando continuidade ao nosso curso, então, de métodos quantitativos, hoje a gente vai falar sobre regressão linear simples. É uma das aulas mais importantes do curso, então vamos entender bem isso. Tendo dúvida, me interrompam. É um tema muito interessante e é um tema tranquilo de entender, é um tema fácil de entender. Certo? Então, nossas fontes aqui para essa aula, o livro de estatística aplicada à administração e economia, do Anderson, estou usando a segunda edição, mas pode usar qualquer outra edição ou qualquer outro bom livro de estatística, e estou usando também o livro do Uldrich, Introdução à Econometria, uma referência também na área de econometria. Certo? Então, vamos lá. As decisões gerenciais e também acadêmicas, muitas vezes se baseiam na relação entre variáveis, entre duas e mais variáveis. Por exemplo, será que se eu gastar mais com publicidade, eu vou ter mais venda? Não sei. Talvez eu consiga montar um modelo de previsão das minhas vendas a partir de um determinado gasto com propaganda. Será que um serviço de utilidade pública pode utilizar a relação entre temperatura e demanda por eletricidade para prever o consumo? Certo? Quanto maior a temperatura, maior o consumo de eletricidade, ar-condicionado, enfim. Será que dá para estabelecer essa relação? Não. Beleza? Às vezes, para não falar em muitas vezes, o gestor, o gerente, o pesquisador, o pesquisador não deveria fazer isso, mas acontece também, a gente às vezes confia na nossa intuição para julgar como as variáveis se relacionam. Tá certo? Mas, se eu consigo obter dados, tá certo? Eu posso usar isso que a gente vai aprender a partir de hoje para conseguir desenhar relação entre variáveis. Tá claro? Então, eu conseguiria montar uma equação para explicar como que as variáveis se relacionam. como que uma variável y é explicada em termos de outra variável que eu vou chamar de x. x vai explicar y. Tá certo? Como que uma variável y varia em relação às variações que acontecem nessa variável x. É isso que a gente vai desenhar essa aula. Tá claro? Regressões, regressões lineares, talvez seja o modelo mais popular, mais popular e mais utilizado em finanças e contabilidade. Tá certo? Por quê? Porque é fácil de entender, é intuitivo, é transparente, é facinho de construir, é robusto. Tá certo? Agora, temos que ter um cuidado. O que a gente vai ver hoje, vou repetir isso algumas vezes, a gente não vai evidenciar causalidade, hein? Embora a gente tenha uma tentação em falar que x vai causar y, temos que ter algum cuidado com essa afirmação. Mas mesmo não descrevendo causalidade, regressão linear é muito, muito útil para descrever relações entre variáveis. Tá certo? E como pesquisador, que eu sou, a gente está muito interessado em finanças, em contabilidade, em negócios, explicar como uma variável se relaciona com outra. Será que essa variável tem uma relação com outra? Qual é a magnitude dessa relação? Qual é o sentido dessa relação? Por exemplo, como que as escolhas de estrutura de capital, de endividamento de uma empresa, são explicadas pelas suas oportunidades de investimento? Será que tem relação entre essas variáveis? Será que as oportunidades de investimento mudam por alguma razão aleatória? Se elas mudam por alguma razão aleatória, qual que será o impacto disso na estrutura de capital? Ou, de maneira mais ampla e estatística, como que uma variável aleatória y é explicada por outra variável aleatória x? Então, olha só, dando nome aos bois, o que a gente vai denominar aqui? A nossa variável y vai ser a nossa variável dependente. Dependente do quê? Da variável x. Está certo? O resultado de y vai depender do que vai acontecer com x. Está certo? Por isso, variável dependente. Qual que é os outros nomes que a gente usa? Variável explicada. É o que eu estou tentando explicar. Variável de resposta. É o que eu estou tentando responder. Variável prevista. É o que eu estou querendo prever. Ou regressando. Mais popularmente chamada apenas de variável dependente. Nossa variável y. Está certo? E quem não é dependente é independente. A nossa variável x, a gente vai chamar de variável independente. É a variável explicativa. É a variável de controle. É a variável previsora. É o regressor. É o que eu estou utilizando para explicar um determinado fenômeno. Beleza? Tranquilo? São variáveis aleatórias e observáveis. Está claro? Então, quero estabelecer uma equação que me mostre a relação dessas duas coisas. Certo? E eu vou explicar essa relação de uma maneira linear. Beleza? E como que é a equação de uma reta? Vocês viram com a tia da sétima série? Que a equação de uma reta é formada por um intercepto que a gente vai chamar de B0, beta zero, ou também chamado de alfa, uma constante, um intercepto, um parâmetro, o ponto de origem da minha reta. Está claro? Mais uma inclinação, uma medida de sensibilidade do meu resultado, do meu Y, em relação a uma variável X. Aqui a gente está falando de uma função de regressão populacional, FRP. Está certo? Da população como um todo. Então, a gente tem a variável dependente, uma variável observável, e como que ela é formada? É formada por um parâmetro, uma constante, um intercepto, um ponto de origem, mais uma determinada inclinação multiplicada pela variável observável, independente, e mais um fator de erro. Um erro aqui. Está certo? A equação não é perfeita. Você pode ter erros. Esse erro, pessoal, tem algumas propriedades importantes que a gente vai ver daqui a pouco. Esse erro tem que ser uma variável aleatória, não é observável, não é observável, que ele vai explicar que corresponde a tudo que explica Y aqui, que não pode ser explicado por essa relação linear aqui. São outros fatores que afetam Y que não estão inclusos nessa minha equação. Beleza? Então, aqui, função de regressão populacional, equação de uma reta. Viram com a tia da sétima série. Uma reta é formada por uma constante mais uma inclinação vezes um determinado parâmetro. Beleza? Está certo? Então, vai haver um valor observado de Y para cada valor observado de X. Certo? Vamos dar continuidade. Beleza? Agora, agora, se eu estou colocando o intercepto à constante no meu modelinho, na minha equação, eu posso sumir com o meu erro. Por que eu posso sumir com o meu erro? Porque o erro, ele vai ter um valor esperado, uma média igual a zero. Por que, pessoal? Porque por construção, isso está certo? Porque tudo, 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 tudo que tem valor esperado e é uma constante diferente de zero, deveria estar capturado pelo intercepto. Está certo? Porque o intercepto tem valor. Então, o erro, ele tem valor médio, valor esperado de zero. Então, não perdemos nada em assumir que o erro aqui, ele tem um valor esperado igual a zero. Então, posso reescrever essa função de regressão populacional. eu quero saber o valor esperado do meu y em função, essa barrinha aqui, é em função dado um determinado nível de x. Qual seria o meu resultado esperado aqui, dado um determinado nível desse x? Como que eu posso justificar isso? Vai ser a constante mais a inclinação multiplicado pela variável x. Está certo? Tudo bem? tranquilo até aqui? Beleza? Então, isso é uma equação simples de uma reta. Note que o termo beta aqui, o beta 1, esse meu beta, simplesmente é a variação. Quanto que está variando o y em função de variação de x? Está claro? Esse meu beta mede essa sensibilidade. Então, esse cara é super importante para a gente. Super importante. é desse beta aqui, é dessa inclinação que a gente vai extrair conclusões sobre a relação de x com y. Está certo? É esse cara que vai denotar a sensibilidade do meu resultado aqui, a minha variável independente. Tranquilo? Então, tudo mais constante quanto que varia y em função de variações de x é dado pelo beta. Beleza? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Certo? Então, esse beta, beta 1, coeficiente angular ou inclinação dessa nossa reta de regressão. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa equação aqui, o valor esperado de y dado x é algo não observável, pessoal. Essa relação não é observável. e essa função é uma função linear. Então, y vai ser uma função linear de x. E agora, o que significa a linearidade? A linearidade significa o seguinte, que um aumento em uma unidade de x faz com que o valor esperado de y varie na magnitude de beta. É isso. Está certo? É isso. Está claro? E é uma inclinação constante para toda a nossa amostra. Beleza? Então, quando a gente desenhar essa reta, aqui eu vou ter uma reta, aqui eu tenho o meu intercepto. Então, qual que é esse ponto aqui que eu estou marcando? Esse ponto é o ponto no qual o x vai ser zero. Se eu colocar zero aqui, o que vai sobrar na minha equação? Vai sobrar só o intercepto, a origem. Então, beta zero aqui, ou o meu alfa, vai ser o ponto em que a reta começa, vai ser o ponto em que a reta cruza o eixo y. Eixo y na vertical, x na horizontal. Aqui eu tenho meu beta zero, certo? E eu vou aumentando o meu y de acordo com a inclinação. A inclinação aqui é medida pelo meu beta, meu beta 1. Quanto que y aumenta em função de x. Está claro? note que esse é um modelinho. As observações vão estar distribuídas normalmente em torno dessa minha reta de regressão. Está certo? Então, esse valor que eu vou encontrar aqui por esse modelinho não é um valor preciso. As observações vão estar distribuídas ao redor dessa reta aí. E a premissa é que essa distribuição seja normal. nossa missão hoje é construir essa reta e interpretar essa reta. Então, olha só, nossa equação está aqui para a população. Qual que é o valor esperado? Qual que é o valor esperado de y dado x? Vai ser igual a uma constante, uma origem, beta zero, mais uma inclinação, beta 1, multiplicado por x. Está aqui, certo? Se o beta 1 for positivo, o que vai acontecer? Se o beta 1 for positivo, é fácil entender o que vai acontecer. Quanto maior x, maior y. Certo? Eu vou ter uma reta com inclinação positiva. Está aqui, relação linear positiva. Beta positivo, aumento em x, causa um aumento em... Causa não, cuidado com a palavra causa, hein? O aumento em x está relacionado, cuidado com a palavra causa, está relacionado com o aumento em y. Está certo? O beta, ele pode ser negativo. Beta pode ser negativo, essa inclinação aqui. Quando x aumenta, y diminui. Está certo? A inclinação vai ser negativa. Aqui, e pode não ter relação. O que é não ter relação? Esse cara é igual a zero, o beta é igual a zero. Está claro? Então, não tem relação nenhuma linear de x com y. Um aumento ou redução em x não está relacionado com nenhum aumento ou redução correspondente no valor esperado de y. Certo? Tudo bem? Agora, eu não consigo observar a população. Eu não consigo observar a população. Então, vou trabalhar com uma amostra. Então, vou transformar aquela FRP, função de regressão da população, em uma FRA, uma função de regressão amostral, com base em dados amostrais, que é a mesma coisa, praticamente. Está certo? O que é esse y chapéu aqui? Esse y chapéu é o estimador pontual por um ponto específico do valor esperado de y. É o valor estimado. O valor estimado de y, dado x. Está claro? Como eu não tenho os parâmetros da população, eu vou trabalhar com uma amostra, eu vou trocar o beta grande por um bzinho aqui. Beta pequeno, mas a mesma coisa. Certo? Só estou trocando a notação estatística aqui. Trocando a letra grande para a letra pequenininha para denotar que eu estou trabalhando com amostra. Mas a interpretação é a mesma. Eu tenho uma constante, eu tenho um intercepto, eu tenho uma origem, mais um coeficiente angular, um ângulo, uma inclinação da minha reta de regressão. Beleza? Tudo bem? Então, como eu não tenho os parâmetros da população, vou trabalhar com uma amostra e mudamos aí as nossas notações. Tá? E y chapéu, sempre valor estimado. Valor estimado do valor esperado de y, dado um ponto x. Certo? Então, vamos trabalhar com essa notação. Beleza? Então, qual que é o processo aqui? Processo, eu deveria ter essa equação de regressão. Tá certo? Se eu estou trabalhando com o valor esperado de y, dado x, e o valor esperado do meu erro é zero, eu consigo substituir o erro por zero e a minha fórmula só fica valor esperado de y, dado x, igual constante, mais inclinação, vezes x. Tá? Agora, eu trabalho com uma amostra. Então, vou extrair uma amostra da minha população, dados amostrais, e aí, isso daqui vai ser reescrito dessa maneira. E eu estou preocupado com esses parâmetros aqui para desenhar a minha reta. Tá certo? E a partir daqui, eu consigo fazer inferências sobre a população. Tá? Beleza? Cuidado, novamente, regressão, a gente não está falando de uma relação de causa e efeito, hein? tem que tomar muito cuidado com essa palavra causa. A gente está estabelecendo como as variáveis estão relacionadas. Causa vai depender de um fatorzinho que a gente vai falar nas próximas aulas. Vou comentar um pouco nessa. Então, cuidado com a palavra causa. x causa y. Não, x está relacionado com y. Como que as variáveis se relacionam entre si. qual que é a magnitude e qual que é o sentido dessa relação. Então, vamos para o nosso exemplo. Vamos começar a botar a mão na massa. Vamos desenhar essa reta de regressão linear simples. Certo? A Armand's Pizza Parlors é uma rede de restaurantes de colônia italiana localizada em cinco estados norte-americanos. As localizações mais bem sucedidas dos restaurantes Armand's estão próximos a campi universitários. Campi plural de campus. Tá? Vem do latim. Então, plural em italiano a gente não coloca S no plural masculino a gente coloca I. Então, são campos no plural campi universitários. Os gerentes acreditam que as vendas trimestrais nesses restaurantes que é meu Y é o que eu quero explicar estão relacionadas positivamente com a população estudantil que é o que eu vou designar por X. Tá certo? Eu quero explicar. Eu quero ver como relaciona a minha venda com a população estudantil perto das minhas lojas, dos meus restaurantes. Beleza? Qual que é a minha hipótese de estudo? A minha hipótese de estudo eu vou... Eu acho que o cara é o gerente do restaurante e vai falar o seguinte, ó... Eu vendo mais pizza em lojas que estão mais perto de estudantes. Tá certo? Eu tenho uma relação positiva entre a localização e receita. Localização perto de camp, né? Ou campus. Beleza? Ou seja, os restaurantes próximos a camp universitários que contam com uma grande população estudantil tendem a gerar mais vendas que aqueles que estão localizados próximo a camp que contam com uma pequena população estudantil. Então, vamos tentar estabelecer essa relação a partir de uma análise de regressão para determinar uma equação que mostra como essa variável dependente Y está relacionada com a variável independente X. Tá certo? Tá aqui os dados. Foram coletados dados de uma amostra de 10 restaurantes dessa rede. Localizados nas proximidades de diversos campos universitários. Para cada restaurante, para cada restaurante da população, um valor X da população estudantil correspondente a um valor Y de venda trimestral. Então, ó... Quando a gente vai montar uma regressão, pessoal, os dados têm que estar casadinhos, hein? Então, para esse restaurante aqui, qual que é a venda trimestral e qual que é a população de estudantes? Casadinho, tem que estar parzinho. Para esse outro restaurante, diferente desse um, qual que é a população de estudante, qual que são as vendas trimestrais e assim sucessivamente. Tá certo? Em relação à iésima observação ou restaurante da amostra, XI, a X de iésima aqui, iésima, é o tamanho da população estudantil em milhares de estudantes e YI são as vendas trimestrais do restaurante e da iésima observação em milhares de dólares. Cuidado, pessoal, escala é muito importante, hein? Quando a gente montar a nossa regressão, tem que prestar atenção nas escalas, hein? Aqui a gente está falando de milhares de estudantes e milhares de dólares. Essa é a minha escala. Então, só para um exemplo para vocês, o restaurante 1 tem X1 de 2, está aqui, 2 mil estudantes perto dele e tem Y1 de 58, então a venda trimestral dele é de 58 mil dólares. Tá certo? Então ele localiza-se próximo a um campus com 2 mil estudantes e tem vendas trimestrais de 58 mil. Beleza? Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para desenhar a nossa reta é ver se no olhômetro, no axômetro, a gente consegue observar uma determinada relação entre essas variáveis. Então a gente vai fazer um diagrama de dispersão dos dados. Tá certo? Se eu só tenho duas variáveis, molezinha, é bacana fazer esse gráfico. Visualmente você já sabe se tem uma relação ou não. Os diagramas de dispersão para análise e regressão são construídos com a variável independente X sempre X no eixo horizontal, hein? Sempre X no eixo horizontal. e sempre Y no eixo vertical. Então o que eu quero explicar é a minha variável dependente aqui em cima e minha variável independente o que eu estou usando para explicar Y aqui embaixo. Tá certo? Então como eu disse o diagrama de dispersão ele nos possibilita observar os dados graficamente e tirar conclusões visuais sobre isso. Sobre a relação entre variáveis. E aí pessoal? Olhando o gráfico o que vocês percebem aí? Visualmente aí o que vocês percebem? Visualmente. Tem relação entre elas porque ao redire que a população dos estudantes sobe as vendas trimestrais também sobem. Perfeito. É isso. Visualmente eu estou enxergando uma relação positiva entre as variáveis. Quanto maior a população de estudante parece que maior é também a venda trimestral do restaurante. Então é exatamente isso que eu consigo notar aqui. E parece uma linha a relação não parece? Parece que eu tenho uma relação linear entre elas não parece? Parece. Parece. Parece uma reta aqui a relação. Parece que eu tenho uma reta mesmo. Está certo? Então pelo gráfico as vendas de fato parecem ser mais elevadas nos restaurantes ou nos campings que possuem maiores populações estudantis. Está certo? tudo bem? E além disso como a gente já desenhei aqui a relação entre o tamanho da população e as vendas parece sim aproximar uma reta. Parece uma relação linear. Está certo? Então vamos usar uma regressão linear para tentar explicar essa relação. A nossa tarefa é tentar saber se de fato tem essa reta qual que é a equação dela. como que eu consigo estabelecer essa equação. Beleza? Então vamos para o Excel. Vamos lá para o Excel. Então estão aqui nossos dados. Como que eu faço um diagrama de dispersão aqui no Excel? Eu venho em inserir. Eu venho aqui em gráfico de dispersão. Scatter em inglês. Coloco aqui e clico. E vou selecionar o clássico gráfico de dispersão. Não vou selecionar os dados ainda. Vou clicar em um lugar aleatório da planilha aqui. Clica aqui em gráfico de dispersão. Veio o gráfico. Está certo? Agora tenho que botar os dados aqui dentro. Então clico com o botão direito. Selecionar dados. Adicionar. Vou colocar se quiser colocar um título pode colocar o título eu não vou colocar título. Qual que é minha variável no eixo horizontal? Minha variável independente. O que eu estou usando para explicar aí no meu modelo? E aí pessoal? Qual que é o meu X? Qual que é minha variável independente? E aí? Independente seria a quantidade de estudantes, certo? É isso aí. Então vou selecionar aqui minha população estudantil. Os dados. Selecionei minha população estudantil. Beleza. Minha variável dependente. O que eu quero explicar? Eu quero explicar as vendas trimestrais. Pronto. Dá um ok aí. Fechou? Tenho o meu gráfico de dispersão. Bonitinho. Facinho de fazer. Tá certo? Igual que está no slide. Quer saber a reta de regressão? Vou pular etapas aqui. Vou mostrar para você a reta de regressão. Clica com o botão direito na bolinha. Adicionar linha de tendência. Eu quero uma relação linear. É disso que a gente está falando. Certo? Se você quer saber a equação dessa reta aí que resume esses pontos você vem aqui mostrar equação no gráfico. Pronto. Está aí a minha reta de regressão. Tá? O meu y estimado vai ser igual a uma constante 60 uma origem aqui de 60 mais uma inclinação de 5 vezes x. Qual que é nosso papel agora? É calcular isso na raça. Vamos entender e saber interpretar o que quer dizer isso. Tá? Então vamos por partes. Pulei etapas aqui. Vamos por partes. Tá certo? Tudo bem? Podemos seguir? Podemos. Então vamos lá para o voltar para o PowerPoint. Voltando para o PowerPoint então vamos tentar na raça estabelecer qual que é e desenhar qual que é essa equação que representa a relação de y estimado com x. Tá claro? Beleza? Então nossa finalidade é justamente encontrar a equação dessa reta de regressão. O que a gente vai fazer para encontrar essa reta a equação dessa reta? A reta pessoal ela vai ser desenhada de uma forma que resuma bem esses pontos aqui. Tá claro? O que é cada um desses pontos? É qual que é o y dado um determinado x. Qual que é um y dado um determinado x. Eu vou traçar uma reta aqui que melhor explique a relação linear entre x e y. Tá certo? Tá? Em português o que eu estou querendo buscar com essa reta? Eu estou querendo buscar uma reta que minimize esses errinhos aqui. Essas distâncias. É isso que eu quero. Tá? Então, a minha reta de regressão vai ser uma reta que vai minimizar todas essas distâncias dos pontos individuais para a reta. Vai ser a reta de melhor ajuste. Tá certo? Vai ser a melhor relação linear possível que a gente pode encontrar. Qual que é o método que faz com que a gente chegue nessa reta? É o método dos mínimos quadrados ordinários. M-Q-O ou em inglês mais chique O-L-S ou L-S Ordinary List Squares. Tá certo? Então, sempre quando vocês ouvirem falar mínimos quadrados ou O-L-S a gente está falando disso. É um procedimento para minimizar essas distâncias ao quadrado, né? Porque essas distâncias elas vão se anular. Certo? Porque eu vou pegar uma reta central aqui a esses pontos. Então, se eu somar essas distâncias positivas e negativas elas se anulam. Para tirar o efeito do sinal o que o estatístico gosta de fazer? Elevar ao quadrado. Tá certo? A diferença entre o y efetivo e o y chapéu estimado dado esse nível de x. Tá claro? Então, o método dos mínimos quadrados ordinários que ele vai dar para a gente é uma equação dessa reta de regressão que minimiza por chama mínimo minimiza a soma dessas diferenças aqui. Tá certo? Que minimiza o erro. Tá claro? Deu para entender? O que essa metodologia vai fazer? O que é o y chapéu? O valor estimado dado x. O que é o yi? É o valor observado de y. Tá certo? Beleza. A gente já vai fazer isso. Tá? Nossa próxima tarefa portanto a partir dos mínimos quadrados ordinários ou OLS é tentar chegar nos parâmetros. Certo? Então, novamente, eu quero minimizar os erros a distância os erros de previsão. A distância entre os valores observados e os valores previstos pela minha reta de regressão. Eleva ao quadrado porque os sinais vão se anular. Então, faz o quadrado que eu chamo a mínimos quadrados ordinários ou mínimos quadrados para tirar o sinal. Certo? Tudo bem? Então, vai minimizar a soma dos quadrados dos desvios entre os valores observados da variável dependente e os valores previstos pelo meu modelinho. Tá? E como que eu calculo os parâmetros? Como que a gente calcula a inclinação? A inclinação, a gente vai calcular como sendo a covariância de x e y dividido pela variância de x. É assim que a gente vai calcular a angulação, o coeficiente angular. Certo? A tangente da reta. Beleza? Tudo bem? Certo? Como que era a covariância, pessoal? Estatística básica. Como as coisas covariam, variam em conjunto? Vai ser a somatória da multiplicação de x menos o x médio. Tá certo? Multiplicado pela variação de y, um determinado y menos o y médio. Como as coisas variam em conjunto. Beleza? Dividido por n menos 1. Se eu estou trabalhando com uma amostra. E variância? Já vimos variância. Variância de x é igual à diferença das observações em relação à média ao quadrado. Opa! Isso aqui é covariância. E a variância de x, a diferença de x em relação à média ao quadrado. Também, tirada a média, se eu estou falando de uma amostra, n menos 1 grau de liberdade para fazer a média. Isso aqui é a variância de x. Tá certo? Divide um pelo outro. Esse cara vai anular com esse. O que vai sobrar? O que vai sobrar na conta é isso aqui. Covariância, o numerador sobre variância no denominador. Beleza? Uma vez que achou a inclinação, é fácil achar a origem. Molezinha. Eu não tenho isso aqui. Y chapéu igual a B0 mais B1x. Beta 1x. Só passar as coisas para o sinal do igual se eu quero o beta 0. Isola o beta 0. Isola a origem aí. Então, beta 0 vai ser igual Y chapéu menos beta 1x. Tá aqui. Certo? Então, se eu quero saber o beta 0, eu vou pegar o meu valor médio de Y, certo? Menos o beta 1 que eu calculei aqui, multiplicado pelo valor médio de X. Pronto. Vou achar meu intercept. Tranquilo? Vamos para o Excel. Vamos fazer essa continha na raça. Estamos aqui com o Excel. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero fazer uma medida de quanto X está variando em relação ao X médio. Tá claro? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma soma e vou fazer a média de cada uma das variáveis. Beleza? Eu vou somar aqui a população estudantil somei a população estudantil e somei também as vendas semestrais. Só para fazer a conta certinha, eu vou colocar o meu tamanho de amostra aqui, meu N. Então, eu tenho 10 aqui de N, 10 aqui de N. Beleza? Para fazer a média, é a soma de todo mundo dividido por N. A média de 14 e uma média aqui de 130. Certo? Sem grandes novidades aqui, hein? Não saber fazer média, volta lá para casa 1. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos calcular a diferença da observação X. O meu X vai ser minha população estudantil menos o meu X médio. Está aqui, pronto. Minha variação de X em relação à média. Fechou. Está certo? Note que as somas se anulam. agora, eu vou fazer a mesma coisa para Y. Quero ver a variação de Y contra o Y médio. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisinha para Y. Deixa eu deixar meu gráfico de dispersão para lá. Então, eu quero ver a relação das minhas vendas menos minha venda média. Vou travar aqui que eu vou arrastar a fórmula. Pronto. Beleza. E aqui eu consigo calcular um vezes o outro. Aqui eu consigo calcular um vezes o outro. Vamos fazer o seguinte. Fazer o X médio como se eu fosse calcular a covariance. A variação em relação à média de X vezes a variação em relação à média de Y. Fechou. Fechou. Beleza? E aqui a somatória delas. 2, 8, 4, 0. Tá? Então, já sei meu numerador. Meu numerador está aqui. Show. Esse é meu numerador do beta 1. E o denominador? O denominador é a conta da variância. A conta da variância de X está aqui. Variância de X é esse carinha aqui. A diferença de X em relação à média ao quadrado para tirar o sinal. Por sinal, não se anula. Vimos isso na primeira aula. Quem está com dificuldade vai lá dar uma revisada. Então, vou pegar esse cara e elevar ao quadrado. Pronto. Arrasta aí. Fechou. A soma disso é meu denominador. Tá claro? Deixa eu congelar painéis aqui para ficar bonitinho para vocês verem. A forma é importante também, assim como o conteúdo. Eu sempre brinco que a gente não ganha dinheiro com PowerPoint. A gente ganha dinheiro... Desculpa, com Excel. A gente ganha dinheiro com PowerPoint. Certo? Então, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular meu beta 1. Esse cara é super importante para a gente. Então, vou destacar bastante ele aqui no meu relatório. Deixar ele de cinzinha aqui. O que vai ser meu beta 1? Meu beta 1 vai ser a covariância em cima e a variância embaixo. Aí, meu beta 1. Cinco. Cinco. A minha inclinação, eu já sei. É cinco. Professor, odiei o seu método. Eu nunca vou saber fazer isso na minha vida. É muito difícil. Tá louco? Você tá maluco eu decorar esse procedimento, decorar um monte de fórmula, variância, covariância. Tudo bem, acalme-se, meu colega. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, tá difícil? Faz a fórmula, a covariância amostral. Então, faz a covariância de x com y. Faz a covariância. Vamos ver se bate. Faz a covariância entre as variáveis e divide pela variância amostral também de x. x vai ser minha população estudantil. Tem que dar 5, hein? Vamos ver se vai dar 5. 5, bateu. Mesma coisa. Só fiz na raça. Nossa, professor, você só tá complicando nossa vida, hein? Tem um jeito de fazer isso mais fácil? Tem. O que é o beta 1 mesmo que a gente discutiu? Qual que é a interpretação do beta 1? Como que eu interpreto ele? O que ele quer dizer em português, esse beta 1? Que a gente acabou de discutir. Ficamos meia hora falando sobre isso. O que é o beta 1? A relação entre x e y. Isso, com uma palavrinha. Como que você descreve? Inclinação. Inclinação. Sensacional. Como que é a fórmula em Excel para mostrar inclinação de uma reta? Super criativo o nome. Inclinação. Então, se você botar igual, vou deixar o 5 aqui, igual, slope, inclinação em inglês, quem está com o Excel em português, é simplesmente inclinação, vai achar o beta 1 também. Eu vou fazer o meu que está em inglês. Slope, abiparentes, aí ele vai pedir primeira variável y, minha variável dependente. Eu quero explicar as minhas vendas. Com o quê? Com a população estudantil. Meu x depois. Pronto. Vai chegar no 5 também. Três formas diferentes de chegar no mesmo lugar. Beta 1 está calculado. Beleza? 5. Certo? Essa é a inclinação. Agora, vamos calcular o nosso querido beta 0. Nosso intercepto, nossa origem. Qual que é a origem da reta? Em qual ponto a reta cruza o eixo y? Vamos dar uma olhada. Então, lembra da retinha de regressão? y chapéu vai ser igual a beta 0 mais um beta 1 x. Certo? Então, se eu quero beta 0 e se eu estou trabalhando com valores médios, eu vou pegar a média de y menos o beta 1 que eu calculei multiplicado pelo x médio. Certo? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar os valores médios de x e o valor médio de y e meu beta 1. Então, qual que vai ser meu beta 0? igual o meu y minhas vendas médias menos beta 1 que eu calculei vezes a média do x da população estudantil? 60. Fechou. Então, qual que é a minha reta de regressão? Minha reta de regressão estimada vai ser igual vai ser igual mais 5x. Pronto. Já desenhamos como que é a relação de a proximidade de população estudantil com as vendas semestrais para essa rede. Para essas 10 observações. bateu com o nosso diagrama? Bateu, olha lá. Bateu. Igual. Fechou. Fizemos na raça. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Como que eu cheguei na reta ou não? Ou zero dúvidas? Então, deixa eu voltar para a apresentação. Voltando para a apresentação, pessoal, está aqui o que a gente acabou de fazer. Calculei o beta 1. Está certo? Então, peguei a covariância aqui no numerador. A soma da variância conjunta de x em relação à média e y em relação à média. 2, 8, 4, 0. Está aqui no numerador. E a variância é a relação de x em relação à média elevado ao quadrado. Óbvio, a soma de todo mundo aqui no denominador. Deu 5, meu beta 1. O beta 0, continha de chegada a partir de valores médios. Está certo? Então, calculamos também nosso beta 0 em 60. Certo? Agora, como que eu interpreto, que é o mais importante? Como que eu interpreto isso daí? Está aí a minha reta de regressão bonitinha aí no slide. Como que eu interpreto isso daí? Como que eu interpreto essa equação aqui? O que quer dizer 60, hein, pessoal? Como que eu interpreto esse 60? É o ponto de partida. quando o y for 0. Só te interrompendo. Ponto de partida, nome bonitinho em estatística e origem. Origem. Eu falei errado. Mas está certo. Seria, né, quando quando x é 0, o y parte desse ponto, né? Certo. E em português? Como que você interpreta? Entendi. Em matemática, o x está perfeito. É o ponto de origem. é quando o x é igual a 0, o seu y vai ser igual a 60. O estimado. Não quer dizer que ele vai ser exatamente igual a 60. Certo? Ele vai ter uma distribuição normal em volta do 60. E o seu y vai estar ao redor de 60. Mas seu y médio vai estar lá em torno de 60. Quando o x é igual a 0. Mas como que você interpreta isso nesse contexto em português? Nesse contexto. Você foi perfeita na descrição. é isso aí mesmo. Agora, como que a gente interpreta para esse caso da pizzaria em português isso daí? Quando não tiver nenhum estudante morando por perto, quando não tiver zero estudante, o número de vendas desse restaurante vai ser 60. 60 o quê? Qual que é a escala para 60? Escala é importante. Mil? Mil. 60 mil. Então, se não tiver nenhum campus universitário perto, a venda trimestral dessa franquia ou dessa loja desse restaurante vai ser mais ou menos na média 60 mil dólares. É isso. Certo? Se tiver zero ali no x, sua venda vai ser em média igual a 60 mil dólares no trimestre. Certo? Está clara a interpretação da origem? Qual seria y estimado se o x fosse igual a zero? certo? E como que eu interpreto o cincão aqui? Como que eu interpreto essa inclinação? Para cada mil estudantes, a pizzaria tem uma... vende, né? 5 mil dólares a mais. É isso aí. Para cada uma unidade adicional em x, eu tenho 5 unidades adicionais em y. Certo? Então, para cada incremento de mil, que se eu 1 aqui no x, como está em milhares, é mil, para cada mil estudantes adicionais que eu tenho perto do meu estabelecimento, a minha venda trimestral responde por 5 vezes isso. 5 mil dólares. Está claro? Esse cara é importantíssimo. Esse cara que vai dizer para a gente a relação entre as variáveis. Aqui é uma relação positiva. É positivo, beta 1, a inclinação. Está certo? Então, quando um sobe, o outro também sobe. E é uma relação de magnitude 5. Um impacto marginal de 5. Quanto que y muda quando muda x? 5 vezes. Quanto uma unidade adicional de x, impacta em y? 5 vezes. Certo? E é exatamente isso que você disse. Certo? Se eu aumentar 1 mil na população de estudantes, o impacto disso no meu faturamento vai ser, na média, na média, em 5 mil dólares nas vendas trimestrais. As vendas, na média, aumentam ou aumentam ou devem aumentar 5 reais por estudante, 5 dólares aqui, por estudante incremental. Está claro como eu interpreto? Tranquilo? O impacto marginal. Uma unidade adicional em x impacta y. Está certo? É inclinação. Agora, se eu tenho uma boa reta de regressão, eu poderia utilizar isso daí para fazer previsões. Certo? Se eu tenho um bom modelo, um modelo bem ajustado, que explica bem o meu y, eu poderia utilizar isso para fazer previsões sobre o meu faturamento trimestral. Então, se eu tenho uma boa estimativa em relação ao tamanho da população estudantil e das vendas trimestrais, por que não utilizar isso para tentar fazer algum tipo de previsão? Então, se eu acredito que essa reta de regressão, a partir dos mínimos quadrados ordinários, descreve adequadamente a relação entre as variáveis, é razoável eu utilizar isso para tecer previsões aí, fazer estimativas por ponto, querendo um ponto específico aí, achar um valor médio de y, dado um determinado valor de x. Então, quais seriam as vendas trimestrais esperadas ou médias para um restaurante localizado próximo a um campus com 10 mil alunos? Opa, vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Alguém levantou? Ah, não sei o professor, mas é exatamente disso que a gente queria perguntar. O que você ia perguntar? Não, por exemplo, se citando que assim dá para prever que a partir de uma quantidade disso, dá para prever mais ou menos quando seria a renda. Sim. Mas não vai fazer isso, desculpa. É isso aí. Intuitivo, né? Quanto dá aí? Se tem 10 mil aluninho morando perto da pizzaria, quanto que ela deve faturar se a equação está certa? Se a equação é boa. Faz a continha aí, 10 mil alunos, qual que vai ser meu X? Qual que é a escala de medida do X? Como que a gente rodou a regressão? De 1 para 1 mil, não é? É, está em milhares, não está? Então, o X aqui vai ter 10 para simbolizar 10 mil. Cuidado com as escalas, hein? Cuidado com as escalas. Certo? Então, qual que é meu Y? Qual que é o valor esperado de Y dado X? Ou, qual que é o valor esperado de Y? Qual que é o Y chapéu? Qual que é o valor esperado de Y dado 1X de 10? Faz a conta. Eu não tenho que a minha equação, meu Y estimado é igual beta 0 mais beta 1X. Está certo? Não calculei que o beta 0 é igual a 60 e o beta 1 é igual a 5? Vamos substituir o meu valor estimado, Y chapéu, é igual a 60 mais 5 vezes 10. Então, vai ser igual 60 mais 50 igual a 110 mil dólares. Quer dizer que a sua venda trimestral vai ser exatamente 110 mil dólares? Não! Não quer dizer que as suas vendas trimestrais serão exatamente 110 mil dólares. Pode acontecer um monte de outros fatores aí. Tem erro na conta. Está certo? A sua reta não é perfeita. É um modelinho. Certo? Quer dizer que o valor médio, o valor esperado das suas vendas para esse ponto vai ser de 110. Tem uma distribuição normal nesse ponto. Eu tenho intervalo de confiança aqui. Certo? Eu tenho 110 como valor central, mas as coisas podem variar de acordo com um determinado nível de confiança. Certo? Estou falando que o valor médio, o valor esperado aqui por ponto num ponto específico é de 110. Está claro? Deu para entender? Podemos seguir? Dúvidas, pessoal? Molezinha, né? Molezinha. Agora, a pergunta é a seguinte, né? Estamos usando isso para fazer previsão. Certo? Agora, a pergunta é a seguinte. Puxa vida, hein? A minha reta, ela erra pouco ou ela erra muito? Como que a gente responde essa pergunta? Se quão boa é minha reta, hein? Quão boa é minha equação para explicar os dados, hein? Ou quão bem a minha reta se ajusta aos dados. Então, o que a gente vai calcular agora é isso. Certo? Eu vou calcular o erro dessa minha reta. Sempre tem erro. Sempre tem erro. Então, eu vou calcular o resíduo, o erro. Está certo? O que é o erro? O erro é a diferença do que eu estou observando na prática para uma determinada observação menos o que eu estou estimando para aquela observação. Esse é o erro. Esse é o resíduo. É o que eu observo menos o que eu estimo. É quanto que eu estou distante da realidade. Quanto que eu estou distante dos valores observados. Está claro? Então, ele vai ser sempre a diferença entre o valor observado da variável dependente e o valor previsto y chapéu dessa variável dependente dado um determinado nível de x. Agora, a gente já vai ver que se eu somar essas diferenças, a minha reta é um ponto central. As diferenças positivas e negativas aqui entre elas, se eu somar os erros, a soma dos erros vai dar igual a zero. Por construção, a média do erro é igual a zero. Então, para tirar esse efeito do sinal, o que eu vou fazer? eu vou elevar esse troço ao quadrado e aí eu somo todo mundo para ver qual que é a soma dos quadrados dos resíduos. Soma dos quadrados dos erros. Some of squares do two errors ou soma dos quadrados dos resíduos. Quero saber quanto que eu estou errando aí. Está claro que a gente vai fazer? Quero saber qual que é meu erro. Então, vamos lá para o Excel. Vamos continuar a nossa saga. O que vai ser o nosso erro, pessoal? Vai ser a diferença do que eu estou observando nosso yi e de iéssima observação alguma observação menos o nosso y chapéu. O que eu estou estimando para aquela observação. A nossa equação. Está certo? Opa! Para a nossa equação. Esse é o nosso erro. Agora, para calcular o erro tem que incluir mais uma coluninha aqui para calcular o y chapéu. Quanto que eu estou prevendo para cada observação dado um determinado nível de x. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é o valor de y para cada x. Vou aplicar a nossa regressão. Então, a nossa regressão a nossa fórmula qual que vai ser? Vai ser igual a beta zero 60 grava aqui que eu vou arrastar a fórmula nosso coeficiente um dos nossos coeficientes nossa constante mais uma inclinação beta 1 grava aqui a gente vai arrastar a fórmula vezes o nosso x. Nosso x i aqui vai ser a nossa população estudantil. Então, está aqui o valor previsto pela nossa equação. Está aí o nosso valor previsto. Está claro? Agora, eu vou calcular o meu erro. O meu erro vai ser igual ao que eu estou observando de venda trimestral menos o que eu previ pela equação. Está aqui o meu erro. Note que os erros sempre vão se anular. A soma dos erros vai ser igual a zero. Está claro? O que eu tenho que fazer para tirar o sinal? Para conseguir somar todo mundo? Eu vou elevar o meu erro ao quadrado. Então, vou elevar esse cara esse meu erro ao quadrado. Então, vou pegar o meu erro meu resíduo e vou elevar ele ao quadrado e eu vou ter a somatória agora sim eu consigo somar e eu tenho a somatória dos quadrados dos resíduos. Está aqui. Esse cara é importante para a gente. Deixa eu apagar o que a gente já usou. É só marcar o que a gente está querendo agora. 1530 é a soma dos quadrados dos erros ou soma dos quadrados dos resíduos. Certo? É uma medida de erro da minha reta de regressão em relação aos valores observados. Está claro o que eu fiz? Podemos voltar? Então, está aí. Paramos aqui. Certo? Calculamos a soma dos quadrados dos erros. Quanto que a gente está errando aí. Certo? Agora, eu vou fazer outra medida. Como se fosse a variância do y. Eu quero saber a soma dos quadrados totais. O que é a soma dos quadrados totais? É a relação de cada observação em relação à média de y, o valor esperado de y, elevado ao quadrado para tirar o efeito do sinal. Está claro? Isso aí, a gente dá o nome de soma dos quadrados totais. Como se eu fosse calcular a variância mesmo. Tá? Eu quero saber quanto que eu estou errando em cada observação está distinta ou separada do valor médio aí. Então, se eu não conhecesse a população de estudante, o meu melhor parâmetro para prever as vendas seria o valor médio. Então, eu quero saber quanto cada observação aqui está se afastando da média para tirar o efeito ou elevar ao quadrado. Tá? Então, sem nenhum conhecimento da amostra, eu usaria a média da amostra como estimativa das vendas em qualquer restaurante. Beleza? Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Vamos lá voltar para o Excel. Temos, então, a soma dos erros aqui, ó, a soma dos quadrados dos erros. Agora, eu vou calcular a soma dos quadrados totais. Certo? Então, vamos fazer isso. Ó, já tenho a relação de y em relação à média está aqui, ó, nessa coluninha. Só vou elevar essa distância ao quadrado. Então, vou pegar essa minha coluninha e elevá-la e elevá-la ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Pegar essa minha coluninha y menos y médio e elevar isso ao quadrado. Vou ter a soma dos quadrados totais. soma dos quadrados totais. Dos erros e do total. Certo? Vamos voltar lá para a apresentação. Vamos ver isso graficamente, como é que fica. Então, voltando para a apresentação, só para confirmar, está aqui, ó, soma dos quadrados totais, 15.730, igual a gente calculou lá no Excel. Está certo? Bom, graficamente, o que a gente está falando, hein? O que eu fiz aqui, pessoal? essa linha roxa é a média. É a média de y. Está certo? 130 que a gente calculou lá no Excel. Essa é a média. É o y médio. Certo? Vamos ver graficamente o que a gente está falando. Os resíduos, eu estou explicando a diferença desse pontinho aqui, ó, da observação para a reta de regressão. Então, esse espacinho vermelho seria uma representação do resíduo. Ou, se eu usar o quadrado, soma dos quadrados dos resíduos. Certo? Quanto que as observações, ou quanto que a minha reta está se ajustando às observações. Qual que é a minha soma dos quadrados totais? A soma dos quadrados totais é a relação da observação com a média. média. Note, note que tem uma diferença entre elas. Que é a relação entre a reta de regressão e a média. Quanto que a minha reta de regressão está falhando para explicar o y médio. Está certo? E isso a gente dá o nome de soma dos quadrados da regressão. Ou soma dos quadrados devida à regressão. Que é a relação entre a observação que está aqui prevista, o y chapéu, certo? E o y médio. Agora, como que eu calculo isso? Eu sei que o total, eu sei que esse espaço total é igual à soma dos erros, dos quadrados dos erros, mais a soma dos quadrados da regressão. Certo? Se eu quero a soma dos quadrados da regressão, portanto, eu vou pegar o total que a gente calculou e tirar a soma dos quadrados dos erros. Pronto. Quanto que eu calculei de soma dos quadrados da regressão? 15.730. Certo? Quanto que eu calculei da soma dos quadrados dos resíduos? menos 1530. Está certo? Se eu fizer essa continha, a soma dos quadrados da regressão vai dar igual a 14.200. Está clara essa intuição, pessoal? Ou não está claro graficamente o que a gente está falando? Faz sentido? Alguém não entendeu? O que é a soma dos quadrados da regressão? Novamente, relação entre a reta de regressão e o valor médio da minha variável é dependente na minha variável y. Certo? Quanto que minha regressão está errando naquele ponto para explicar o valor médio? Beleza? Podemos seguir? Alguma dúvida? Então, aqui, só para explicar para vocês, né? Calculei na raça a soma dos quadrados da regressão. O que eu fiz? Calculei o valor previsto o y chapéu igual a gente fez no Excel. Qual que é o valor previsto de... Qual que é o valor esperado de y dado um determinado x? Certo? Sabendo que b0 é igual a 60 e b1 é igual a 5. Calculei o valor esperado. Está aqui, ó. Igual a gente fez no Excel. Calculei a diferença de cada observação aqui, ó. Para esse valor previsto. Não, para o valor médio, perdão. Calculei a diferença, perdão, pessoal, de cada observação. Ah, da regressão está errada aqui a nomenclatura. É a diferença de cada valor previsto para o valor médio. Tá? A diferença de cada valor previsto pelo valor médio ao quadrado. Então, peguei, por exemplo, 70 menos a média, 130 menos 60. 90 menos 130, menos 40. Assim, excessivamente. Agora, isso daqui se eu somar dá zero. Tem para tirar o sinal? Eu elevo ao quadrado. E somo. Vai bater 14.200 que a gente calculou no slide anterior. Está claro? Agora, voltando para esse slide aqui. Se a minha reta de regressão fosse perfeita, pessoal, não existe na prática, mas se ela fosse perfeita, o que iria acontecer, se ela explicasse 100% da variação de Y pela variação de X, o que iria acontecer? Se a minha reta estivesse ajustada perfeitamente, 100%, explicasse perfeitamente todos os Y. Epsons. Aí, não teria erro. Qual, 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 o que estaria zerado, então, se não tem erro? Não teria erro, verdade, não teria resíduo, se minha reta é perfeita. Qual das medidas estaria zerada? O SSR? O SSR, ele vai medir a diferença do meu valor previsto para a minha média. Ai, o SSR? É o erro. Como vocês falaram, é o erro. A soma dos quadrados dos erros estaria zerada. Não teria erro. Se você tem uma reta perfeita, a sua observação vai ser igual ao seu valor previsto. Esse cara vai ser zero. Concorda? Olha só, o total não é igual o erro, mais a soma dos quadrados da regressão. Se esse cara é igual a zero, ou seja, eu tenho uma reta perfeita, eu tenho que SST, a soma dos quadrados totais, igual a SSR. Se eu tenho uma reta perfeita, se eu tenho uma regressão perfeita, certo? Portanto, se SSR sobre SST é igual a 1, quer dizer que eu tenho um ajuste perfeito da minha reta. Perfeito. 100% de acerto. Nota 10. Faz sentido? Agora, se tem erro, se tem erro, concorda que SSR vai ser menor que SST? Concorda comigo? Se tem erro, o verdinho aqui sempre vai ser menor que o total? Não vai ser igual ao total. Sempre vai ser menor. Beleza? Vai ter uma diferença aí, concorda? Que se eu tenho erro, essa medida vai ser menor do que o total? Então, essa relação aqui, se for 1, é igual a 100% e quanto menor ela é ou mais próxima de zero ela é, pior é o encaixe da sua regressão. tá? Essa medida aqui, SSR sobre SST, a gente dá o nome de R². É a nota que a gente dá por encaixe da sua regressão. Quanto maior for, quanto maior for o R², melhor é o ajuste da sua reta de regressão aos pontos observados aí. Tá claro? O R², portanto, ele vai variar de zero até 1. certo? Ou zero até 100%. Quanto mais próximo de 1 ele está, melhor. Melhor ajuste. Menor erro. Quanto mais próximo de zero está, pior ajuste. Maior erro. Tá claro? Dando sequência, então, o nosso querido R² que a gente acabou de aprender a calcular, ele também é chamado, o nome técnico dele, é o nosso coeficiente de determinação. Então, quando vocês ouvirem falar sobre coeficiente de determinação, é o nome chique, é o nome elegante para o nosso querido R². Nossa, professor, mas por que você chama de R² algo que tem um nome complexo ou comprido, coeficiente de determinação? Por quê, professor? Porque o R² vem justamente da correlação, correlação denotada pela letra R. Certo? Portanto, se eu pegar a correlação entre X e Y e elevar ao quadrado, eu vou chegar no R². Correlação R elevado ao quadrado, R². Está certo? Pô, professor, bacana! Então, se você quer saber a correlação entre a variável X e a variável Y, basta você tirar a raiz do R² e ajustar isso pelo sinal do seu beta. Está certo? Então, se o beta é positivo, se a inclinação é positiva, opa, a correlação vai ser positiva. Lembra que a correlação varia de menos 1 até mais 1. Se o beta é negativo, você ajusta aqui o sinal, vai tirar a raiz disso e vai colocar o sinal negativo. Daí que vem a expressão R². Mais coeficiente de determinação em R² é a mesma coisa. Está certo? Então, fiquem atentos a isso. Bom, para vocês entenderem de uma vez por todas. Então, a soma dos quadrados totais nada mais é que a variabilidade da variável dependente Y em relação à sua média elevada ao quadrado para tirar o efeito dos sinais. Está certo? Essa variabilidade total pode ser explicada pela regressão, pela soma dos quadrados da regressão ou por erros. Está certo? Soma dos quadrados do resíduo. Note que quanto maior o bloquinho vermelho aqui, 100% da soma dos quadrados totais, quanto maior o bloquinho vermelho da soma dos quadrados dos erros dos resíduos, está certo? Menos a minha regressão consegue explicar o meu total. Está certo? Menor vai ser meu R². Quanto menor for meu erro, maior proporção da variabilidade total, da soma dos quadrados totais, a minha regressão consegue explicar. Então, justamente, essa relação aqui, quanto do total, quanto do 100% da variabilidade de y em relação à sua média eu consigo explicar pela regressão, é justamente esse coeficiente de determinação, esse R². Está certo? essa razão entre a soma dos quadrados da regressão e a soma dos quadrados totais justamente vai variar entre 0 e 1. E é utilizada para avaliar, para dar notinha para a qualidade de ajuste para a equação de regressão que a gente estimou. Portanto, só para fixar, é a porcentagem da soma dos quadrados totais que pode ser explicada pela regressão utilizando-se a equação de regressão estimada. ou ainda quanto da variabilidade da variável dependente y pode ser explicada pela relação linear com a variável independente x ou pela regressão. Beleza? Certo? No nosso caso, vou calcular para o nosso caso. Nosso caso, nossa somatória dos erros da regressão é 14.200. Somatória dos erros totais que a gente calculou é 15.730. Qual é o nosso R²? O nosso R² é alto, é perto da perfeição. Certo? Qual é a perfeição? É igual a 1. 1 quer dizer que não tem erro. Que 1 é igual ao outro. A soma dos quadrados dos erros é igual a 0. Deu 0.9. Nota de 9 para a nossa regressão. Tá bom essa nota. Pô, passou de ano com louvor. O que quer dizer isso em português? Quer dizer que eu consigo explicar 90,27% da variabilidade de Y a partir da variável ou da variabilidade de X. Pô, é muito bom, né? É um encaixe muito bom 0.9. Tá claro? Então, sempre o R² vai estar entre 0 e 1. e ela é utilizada para medir qual que é a qualidade aí do seu ajuste. Certo? Quanto maior esse cara, quanto mais perto de 1, quer dizer que sua regressão produz menos erros, menos resíduos. Certo? Mas, cuidado com a interpretação. Olhando o R² eu não consigo falar absolutamente nada sobre a relação entre as variáveis. Eu só consigo falar sobre a geração de erros. Tá claro? Então, nossa regressão está gerando um R² aí de 90,27%. Ou 0,9... A gente não fala em porcentagem, a gente fala em número mesmo. 0,9027. Quer dizer que 90,27% da variabilidade de Y é explicada pela variabilidade de X. Então, 90,27% da soma dos quadrados totais pode ser explicada pela equação. Então, você está explicando com a nossa regressão 90,27% das variações das vendas dos trimestres pela relação linear com o tamanho da população estudantil. Tá? Cuidado! Pelo amor de Deus! Cuidado! Cuidado! Na nossa área em ciências sociais aplicadas é raro a gente ter R² alto. Por que vocês acham que é raro ter R² alto para ciências sociais aplicadas, hein, pessoal? Porque tem o fator humano? É simplesmente isso, né? A gente está falando de comportamentos humanos, decisões de pessoas. É difícil você ter um R² alto. Tá claro? Agora, por uma ciência biológica, por uma ciência exata, cara, o R² das regressões dos caras são bem altos. Certo? É papum! Ajuste bom dos pontos. Para ciências sociais, não. É bem, bem, bem comum ter R² baixinhos. Menor que 50%, menor que 0,5%, menor que 0,3%. O R² baixo não significa que a regressão é inútil. Ao contrário, não estou preocupado tanto com isso. Tá certo? Eu quero explicar com a minha regressão relações entre variáveis. E isso eu não capturo pelo R². Certo? Não vai depender do tamanho do R² para eu descrever a relação entre variáveis. Então, não se assuste com R² baixos em regressões nas nossas áreas. Certo? Muitos estudantes aí, marinheiros de primeira viagem, em ciências sociais desaplicadas, quando a gente olha as regressões pela primeira viagem, a gente se assusta. Puxa, a minha regressão não presta para nada, girou o R² baixíssimo, não explica porcaria nenhuma. Calma, meu jovem. Eu quero explicar a relação entre variáveis. O R² para a gente aqui vai ser importante, óbvio, mas não vai ser o principal. Certo? Então, cuidado com a interpretação do R². Certo? Comportamentos humanos não são 100% previsíveis. Certo? E seria fácil ficar rico se eu soubesse fazer uma regressão ótima para ganhar dinheiro, né? Se eu conseguisse fazer uma regressão que explicasse o lucro das empresas por algumas variáveis, cara, ficaria rico. Então, isso daí é complicado na prática. Tá? Então, R² para a gente em ciências sociais vão ser baixinhos mesmo. Beleza? Agora, vamos entender algumas premissas para o bom funcionamento da nossa reta de regressão. Primeira coisa, eu trabalho com amostras aleatórias. Professor, qual que é o tamanho mínimo da minha amostra para a minha regressão valer a pena? Pessoal, a gente está trabalhando com exemplinho de livro, só para vocês entenderem o mecanismo. Para uma regressão valer a pena para você ter dados consistentes para tirar alguma conclusão, cara, a partir de 100 observações, N maior que 100. Caso contrário, já fica de... Vai, N de 50... Tem pesquisador que fala, tem estatístico que fala N maior que 50, beleza. Tem gente que fala N maior que 100, beleza. Mas você não pode ter uma amostra pequenininha. Não dá para você extrair muitas coisas a partir de uma amostra pequena. Então, a amostra tem que ser aleatória e com tamanho considerável. Certo? O X, a nossa variável independente, ela não pode ser uma constante. por quê? Porque se o X não variar, esse cara aqui não vai existir. Certo? O X vai estar capturado, se ele é uma constante, pela constante. Certo? Pelo beta zero. Beleza? Aqui não serve tanto para a gente, agora que a gente está falando de regressão simples, vai servir para a aula que vem, quando a gente botar mais fatores aqui. Por enquanto, não vamos discutir tanto, mas eu não posso ter correlação perfeita entre as minhas variáveis independentes, se eu for colocar mais fatores aqui. Beleza? A relação de X e Y vai ser linear. Agora, importante, falei que a gente vai falar do bendito erro mais para frente, vamos falar agora desse cara. Importante esse figura aqui. O erro, pessoal, é fator que eu não estou observando, é tudo que justifica Y, quando estou capturando pela minha equação aqui, ele tem que ser aleatório. Certo? Tem que ser aleatório, uma variável aleatória. E o valor esperado desse meu erro, a média do meu erro tem que ser zero. Se não for zero, conceitualmente falando, por construção matemática, vai ser zero a média do erro. Por construção matemática, mas não por construção teórica. mas se a média do erro não for zero, temos problemas com a nossa regressão. Já vamos falar disso um pouquinho, mas daqui a pouquinho. O que é homocedasticidade? Nossa, professor, o que é isso? Homocedasticidade. Sou hétero. Tudo bem, o seu modelo tem que ser homo. O que é homocedasticidade? Quer dizer que a variância desse erro é constante. a variância desse erro dado qualquer nível de X é constante. A variância do erro não pode variar, não pode mudar, não pode ter padrão diferente de acordo com o X. Isso que a gente dá o nome de homocedasticidade. Tem que ser homogênea a variância. Ela é a mesma para todos os valores. Está certo? Já vamos falar mais sobre isso. O que é heterocedasticidade? quer dizer que a variância do meu erro vai depender do nível do meu X. Certo? Isso pode causar alguns probleminhas. Beleza? E aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Média condicional do erro igual a zero. Então, o valor esperado do meu erro para qualquer valor de X tem que ser igual ao valor esperado do erro. Ou seja, o erro e X são independentes. Independentes. O erro não pode estar correlacionado com o X. Não pode estar correlacionado com nenhuma função de X. Quando a gente fala correlação, a gente está falando de uma relação linear. Mas o erro não pode estar relacionado de qualquer maneira com o X, com a minha variável independente. Certo? sendo que o valor esperado do erro sempre tem que ser zero. Essa é uma premissa importante. É a premissa de exogeneidade. Se eu quero falar que a relação de X e Y é causal, eu tenho que defender no Blah argumentando que não tem relação de fatores que estão aqui no erro com minhas variáveis do modelo. Certo? Eu só posso falar que X causa Y se essa condição é preenchida. Se essa condição não é preenchida, esse meu coeficiente está com viés. Ele não está bem construído. Então, as coisas que eu não estou observando que deveriam ser aleatórias não pode ter quaisquer relações com X. Não pode estar relacionado certo? Então, o erro tem que ser normalmente distribuído com média zero e desvio padrão constante. Certo? Vamos ver um pouco disso, o que a gente está falando. Então, o que é homocedasticidade? Lembra que seu modelo sem preconceito tem que ser homo. Quer dizer que a variância desse erro que você não está enxergando não depende dos níveis de X. Olha só, a distribuição do erro é a mesma para todo nível de X. A variância do erro é constante. É a mesma. Então, a variância do erro dado X é independente. É constante. Graficamente, como é que fica? Homo, sem preconceito aqui para o modelinho a gente ficar feliz, é hétero aqui a gente ficar triste. Hétero quer dizer que a variância não é homogênea. a variância do erro a distribuição do erro vai ser diferente em diversos níveis de X. Está certo? Homo não. Homo tem a mesma distribuição, a mesma variância do erro para diversos níveis de X. Olha o exemplo do que a gente está falando. O que é homo? O que é hétero? Aqui a gente tem um exemplo clássico de hétero sedacidade. A variância do erro hétero não é homogênea. É diferente de acordo com os níveis de X. Qual que é a minha equação aqui de regressão? Eu estou querendo saber o valor esperado de salário, o age, salário por hora, em função dos anos de educação. Certo? Tudo bem? Então, fiz uma regressãozinha aqui. Então, vai dar beta zero mais beta um educação. Então, o salário por hora vai ser definido por uma constante mais um beta um educação. Por que que vocês acham que a variância do erro, a distribuição do erro seria diferente entre diferentes níveis educacionais? Simples explicar porque tem heterocedacidade nesse exemplo. Porque pessoas que têm um nível de educação mais baixo não têm muitas opções, não. Certo? O salário hora, a distribuição disso daqui vai ter uma distribuição mais ajustadinha. Quem tem pouco nível educacional, a faixa de valores aqui vai estar bem curtinha. Está aqui. Pessoas com menos escolaridade têm menos opções. A variância salarial é bem menor. Está claro? Vai ter menos erro aqui. A variância do erro vai ser pequenininha. Agora, pessoas com mais escolaridade têm muita opção na vida. A variância do erro aqui vai ser maior. Agora, como eu consigo visualizar isso? Tem teste para isso? Tem. Tem teste para isso. Tem testes para homo e heterossedacidade. A gente não vai fazer aqui nessa disciplina. Está certo? A gente vai fazer as coisas mais básicas. Beleza? A gente vai fazer apenas uma análise visual. Está claro? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma análise gráfica dos meus resíduos. Eu quero saber se os meus resíduos têm um padrão. se eles tiverem um padrão no sentido de estão crescendo, conforme vai aumentando o x, eles vão crescendo ou vão diminuindo, quer dizer que eu não tenho homo sedacidade. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um gráfico. Eu vou cruzar o meu resíduo, o meu erro, com a minha variável x. e vou plotar aqui. Qual seria o padrão ideal para ter homo sedacidade? Seria não ter padrão, seria isso daqui. Na verdade, um bom padrão seria isso, uma faixa horizontal. Quer dizer que a variância do erro é a mesma, independente do nível de x. Opa, legal, é o que eu quero mostrar. Agora, aqui eu não tenho um bom padrão. Aqui eu não tenho uma variação constante do erro conforme x vai aumentando ou diminuindo. Aqui poderia ser o exemplo de educação, lá no exemplo de salário e educação, a gente pode encontrar um negócio desse, a variância vai aumentando do resíduo, tá certo? Em função de aumentos no nível de escolaridade, poderia ser o caso. Outra forma não adequada, eu não poderia ter essa relação. A minha variância aqui, a minha dispersão do erro também é dependente de x. Então, um padrão legal que eu gostaria de ver no meu gráfico seria isso daqui, não mudar a dispersão dos erros, dos resíduos, em função de variações de x. Tá claro? Novamente, pessoal, tem testes estatísticos para ver se é homocedástico ou heterocedástico? Tem. Aqui a gente vai fazer apenas uma protagem residual. A gente vai cruzar o resíduo com a variável independente para ver o que dá. Para ver se visualmente tem relação entre resíduo e x. Você poderia levar aqui ao quadrado e fazer uma regressão, enfim. Beleza? Mas não vamos entrar nesses detalhes, pelo menos nessa disciplina. Tudo bem? Então, no eixo y eu vou colocar meu resíduo e no eixo x eu vou colocar o meu x. Tá certo? Então, aqui eu vou colocar o resíduo e aqui a população estudantil. Tá? Então, se o erro, se a variância do erro é idêntica para todos os valores de x, o padrão que a gente deveria gostar de ver seria esse daqui. E rodando isso para o nosso exercício, a gente vê que realmente o padrão está mantido, né? Você tem meio que uma variância constante aí do seu resíduo em função do seu x. Vou fazer isso no Excel para vocês. Vou fazer um gráfico de dispersão. No Excel, vou fazer aqui o nosso gráfico de dispersão só para a gente ver e confirmar visualmente o negócio. a gente não vai fazer o teste estatístico aqui, mas vamos fazer o teste visual. Então, deixa eu colocar aqui ele no cantinho. Então, selecionar dados, clica no botão direito, selecionar dados, adicionar. Então, eixo x vai ser meu x. Vou pegar aqui meu x, minha população estudantil. E o eixo y, eu vou colocar os meus resíduos, meus erros aqui. Meus erros aqui. Vamos ver o que que rola. Dá um ok. Está aqui. Realmente não tem um padrão. Parece que a variância do erro visualmente falando não muda de acordo com os níveis de x. Beleza? Mas é uma análise visual. Na prática, a gente faz teste estatístico de heterossedacidade ou homossedacidade. Aqui a gente vai ficar só no visual. Certo? Beleza? só para vocês saberem. Então, vamos voltar para a apresentação. Agora vimos como faz o grafo no Excel. Beleza. Parece que tem um bom padrão. Eu poderia fazer a mesma coisa que a gente fez com x aqui. Eu poderia fazer com y também. A gente vai chegar nesse nosso exercício com a mesma conclusão. Parece que não tem um padrão entre os resíduos e a variança dos resíduos e nossa variável. Está certo? Lembra que nas aulas seguintes a gente vai, no nosso modelo, a gente vai incluir mais variáveis. Está certo? Então, vai ficar muito complicado eu fazer um gráfico para cada variável que eu for colocar no modelo. A gente poderia fazer o gráfico dos resíduos, o gráfico de dispersão dos resíduos no eixo y em relação ao nosso valor estimado aí. Está certo? Ou o nosso y em relação ao nosso valor estimado mesmo, y chapéu e ver o que dá. Está claro? Poderia fazer isso também quando eu tenho mais variáveis para poupar tempo. A análise é a mesma. deveria encontrar um padrão homogêneo, homosedástico. Está certo? Agora, vamos para o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Está certo? O valor esperado do erro não pode ser dependente da variável x. O erro tem que ser independente de x. de qualquer distribuição de x. Está certo? Eu não posso ter relação do erro das coisas que eu não estou observando com a minha variável x. O valor esperado do erro é independente de x e ele tem que ser igual a zero. O nome disso é hipótese da média condicional zero. Exogeneidade ou CMI CMI Conditional Mean Independence A média do erro condicional à variável x é zero. A média do erro o valor esperado do erro é independente de x. Vamos entender isso. Por que temos problema nessa equação aqui? Então, nossa regressão vai ser a seguinte. Produção de uma safra vai ser uma relação de uma constante mais uma inclinação vezes fertilizantes que eu uso quantidade mais um erro. Esse modelo vai estar legal bacaninha se esse fator de erro não tiver relacionado com a minha variável x no caso são os fertilizantes. Certo? O que é o erro? São fatores que explicam a produção que eu não coloquei aqui no meu modelo que não são observáveis. Por construção estatística na estatística não tem jeito. Na estatística se você for tirar uma média dos seus resíduos isso aqui vai ter valor de zero por construção. Mas por que teoricamente esse valorzinho aqui de erro pode estar relacionado com a quantidade de fertilizantes? O que eu não incluí no meu modelo que pode estar relacionado com fertilizantes que pode fazer com que meus coeficientes estejam viesados que eu tenha problema aqui na minha análise? A qualidade dos fertilizantes? Explica explica aqui o que você entendeu por qualidade dos fertilizantes. Ah eu imagino que se sei lá na produção o fertilizante que eu compro tem algum sei lá daquele lote que eu comprei algum tem algum defeito e isso pode se impactar. Verdade você poderia fazer uma regressão usando diversos tipos de fertilizantes aqui. Então tem um fator não observável de erro que está a qualidade dos fertilizantes está relacionado com a quantidade de fertilizantes que você usa já era seu modelo está errado está com viés seu modelo é endógeno é isso que a gente dá o nome e se eu estou falando de uma regressão só com um tipo de fertilizantes que poderia estar relacionado aqui um fator não observável de erro que está explicando a produção e de certa forma está sendo relacionado também com fertilizantes o que é algo endógeno endógeno quer dizer que o seu x está sendo gerado também por y quando que isso ocorre quando tem fator aqui que explica a produção e que está relacionado com a variável x o que mais o que pode estar acontecendo se eu estou fazendo a minha regressão com o mesmo tipo de fertilizante quando que eu vou ter alguma coisa não observável que pode estar relacionado com x qualidade da terra por exemplo a qualidade do solo está diretamente relacionada à quantidade de fertilizantes que eu uso está certo se a média a hipótese da média constitucional de zero ou a CMI condicional independente é satisfeita a média desse cara teoricamente tem que ser independente de x e tem que ser igual a zero está certo o que isso quer dizer em português para esse exemplo quer dizer que se eu tenho aqui um fator de qualidade de terra que eu não estou colocando no meu modelo a qualidade da terra a qualidade do terreno a média da qualidade da terra não dependeria da quantidade de fertilizantes que você usa é verdade isso não é verdade isso você usa mais fertilizantes quando a terra é pior por exemplo ou quando a terra é melhor não sei tá então nesse caso esse termo de erro está relacionado com fertilizantes que está relacionado com a produção já era esse coeficiente que você tem tem viés esse x aqui é endógeno tem endogeneidade professor tem algum teste para saber se meu modelo é endógeno ou não não muito é teórico é na história é na argumentação então tem que ter uma boa teoria uma boa justificativa para mostrar que seu modelo não tem endogeneidade que o erro não está relacionado com as suas variáveis independentes que o seu erro é independente que o valor esperado do seu erro é independente das suas outras variáveis lembre-se que o erro captura muitas coisas muita coisa certo é tudo que afeta y além de x que você colocou no modelo certo então olha só se eu fizer uma regressão rodando endividamento como y e x tamanho da empresa aonde pode estar a endogeneidade eu tenho um erro aqui certo esse erro pode estar relacionado ao tamanho da empresa e ao mesmo tempo está afetando endividamento simples dentro desse fator que eu não estou observando que explica endividamento além do tamanho da empresa tem por exemplo rating tem restrição de crédito restrição de crédito o seu rating está associado ao seu tamanho que também explica o endividamento já era tem endogeneidade certo poupança y com renda x tem um erro aqui para o modelo está ok para esse coeficiente está bom o erro não pode estar relacionado com renda como que ele poderia estar relacionado com renda o que poderia estar no erro quando estou observando que está relacionado com erro pessoas que ganham mais tem mais opção do que gastar entre gastar ou poupar e assim vai olha outros exemplos aqui rodeio uma regressão de endividamento com lucratividade tem um erro aqui está certo será que eu tenho o erro relacionado com lucratividade que fatores que estão aqui dentro que podem estar relacionados com lucratividade que explicam o endividamento um modelo sem viés o que é um modelo sem viés com os coeficientes consistentes com os coeficientes ajustados legais implica que esse cara o valor esperado desse meu erro é independente da lucratividade que é igual a zero então a média condicional do erro em relação à lucratividade dada a lucratividade tem que ser constante igual a zero tudo bem? agora teremos problemas teremos problemas de consistência nesses estimadores se tiver alguma coisa aqui que eu não estou observando que explica o endividamento e que está relacionado com lucratividade o que pode acontecer? esse termo de erro pode incluir vários fatores por exemplo tamanho por exemplo oportunidade de investimento óbvio que isso está relacionado com o tamanho da empresa e óbvio que o seu tamanho suas oportunidades de investimento também estão relacionadas com endividamento você tem se esse é o caso relação desse com esse endogeneidade seu estimador vai estar viesado tá certo? então ó exemplos é fácil obter evidências que a independência desse cara em relação a lucratividade do erro em relação a lucratividade nesse nosso caso não se aplica por exemplo empresas pouco lucrativas tendem a ter maior risco de crédito está no erro que resultaria pela teoria do trade-off e um menor endividamento pronto seu modelo é endógeno seu coeficiente é que deve ter viés firmas pouco lucrativas tendem a ter menos caixa é verdade e liquidez o que resultaria que está aqui no erro o que resultaria pela teoria do pack in order da estrutura de capital e um menor endividamento certo a liquidez que está capturada no termo de erro está correlacionado com lucratividade aqui no exemplo de cima o risco de crédito que está no erro está relacionado com lucratividade ó outro exemplo regredir investimento com Keditobin Keditobin há uma relação por exemplo de oportunidade de investimento que uma companhia pode ter não sei então o modelo não viesado implica que essa medida de erro aqui não esteja relacionado com Keditobin que o valor esperado do erro dado Keditobin seja igual a zero e constante para todos os níveis de Keditobin é fácil achar evidências que tem coisa aqui que eu não coloquei no meu modelo que está relacionado com Keditobin que implica investimento certo empresas com baixo Keditobin pode ter estresse financeiro e por esse motivo investir menos está aqui ó estresse financeiro está no erro está relacionado com Keditobin está definindo investimento meu modelo é endógeno empresas com alto Keditobin podem ser menores mais jovens está crescendo bastante está certo e pode ter mais dificuldade para obter fundo para investir eu não coloquei idade aqui ó maturidade da companhia está no erro isso daqui está relacionado com Keditobin que está relacionado com investimento seu modelo é endógeno nossa professor não tem nenhum teste mesmo não tem é bom senso é estudo é argumentação teórica está claro a gente vai ver mais para frente alguns exemplos como que a gente pode 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 acertar isso agora eu só posso falar eu só posso falar que tem uma relação causal de causalidade que x gera y certo eu só posso falar que x causa y se a média condicional do erro é independente de x e é igual a 0 então você pode falar que tem causalidade pode somente se você respeitar essa hipótese de média condicional é igual a 0 por que porque se a média condicional do erro se a média do erro o valor esperado do erro é independente de x para qualquer distribuição está certo quer dizer que seus estimadores também não tem viés estão não viesados certo então aí você poderia assumir causalidade caso contrário você não pode citar causalidade só pode citar relação certo causalidade só quando você provou na argumentação com justificativas e no seu modelo que o seu modelo não é endógeno ele é exógeno as coisas são independentes o erro é independente de x beleza podemos fazer intervalinho voltamos em 15 minutinhos então até mais pessoal dúvidas coloquem aí no chat então vamos voltar ao que estávamos comentando a gente tinha falado que o modelo tem que ser exógeno o valor esperado do erro não pode ser dependente de x está certo ele tem que ser independente os dois tem que ser independentes e tem que ser igual o valor esperado do erro tem que ser igual a 0 então olha só se a relação é causal se a minha equação de regressão eu posso assumir que é uma relação causal quer dizer que os coeficientes não são vesados está certo então uma variação de x ela é causada sim por mudança de i desculpa uma variação em y ela é causada sim por mudanças em x está certo então o que eu vou fazer aqui eu vou fazer minha equação aumentando x de a para b então eu vou fazer o valor esperado de y dado que x é igual a b menos essa variação quero ver quanto que varia y em função da variação de dada a variação de x x variou de b para a quero ver a relação y b menos y a então o que eu fiz aqui valor esperado de y dado que x é igual a b menos valor esperado de y dado que x é igual a está certo se eu tenho essa relação causal se y só sobe porque x subiu de a para b então eu vou provar para vocês que isso só é verdade quando o valor esperado do erro dado um determinado nível de x é constante é igual ao valor esperado do erro que é igual a zero está certo então eu vou escrever a equação aqui valor esperado de y dado que x é igual a a vai ser igual a uma constante beta beta zero mais um coeficiente angular aqui beta 1 vezes a que x vai ser igual a a mais o valor esperado do erro dado que o x é igual a valor esperado de y dado que x é igual a b vai ser igual a uma constante beta zero mais uma inclinação coeficiente angular beta 1 vezes b x é igual a b mais o valor esperado do erro dado que x é igual a b vou fazer essa equação b menos a essa de baixo menos a de cima está certo o valor esperado de y dado que x é igual a b menos o valor esperado de y dado que x é igual a a então peguei essa equação só organizei os termos aqui a constante anula um menos o outro um menos o outro vai anular a constante vai fora aí propriedade distributiva beta 1 vezes b menos a variação em x mais valor esperado do erro dado que b é dado que x é igual a b menos valor esperado do erro dado que x é igual a a está certo eu só vou ter uma relação causal ou seja a variação de y é explicada exclusivamente pela variação de x multiplicado pelo coeficiente beta caso esse termo seja igual a esse está claro tudo bem ou seja o erro tem que ser independente de x beleza caso contrário eu não posso falar que a variação de y é causada por beta 1 vezes a variação de x eu não tenho um modelo causal não tenho causalidade só vou ter causalidade quando o valor esperado do erro é independente do nível de x beleza e esses caras são iguais a 0 certo então a hipótese da média condicional 0 tem que ser respeitada para eu afirmar que tem uma relação causal de x em y que x variação de x causa variação de y caso contrário eu não consigo afirmar isso tá então falei tanto de endogenidade então uma variável x é endógena que é um problema quando o seu valor depende da variável y y está determinando x também aí temos problemas qual que é a razão para endogenidade como a gente pode já viu variáveis omitidas pode ter coisa que está no meu erro que eu não estou que tem relação com x que eu não estou observando e aí temos problema eu posso estar medindo x de uma maneira errada um erro de medida ou posso ter simultaneidade o que é simultaneidade não é x que está gerando y mas sim y que está gerando x ao mesmo tempo tá claro por exemplo investimento do governo em empresas eu quero explicar o nível de investimento do governo em empresas em função da lucratividade tá eu estou argumentando que quanto maior a lucratividade maior o nível de investimento do governo certo ou será que é o contrário será que aqui eu deveria colocar lucratividade aqui deveria colocar o governo tem uma relação de simultaneidade entre as variáveis talvez o governo esteja investindo e as empresas tenham mais lucro ou ao contrário o governo investe o governo investe em empresas que tem mais lucro então relação de simultaneidade também tem que ser avaliado aí a gente vai ver isso nas próximas aulas essas razões aqui para eu ter viés nos meus coeficientes e não poder afirmar causalidade tá então para fechar essa discussão mais teórica heterocedacidade causa viés não heterocedacidade não causa viés heterocedacidade é a mesma coisa que exogeneidade não não é quando a gente fala de heterocedacidade a gente está falando de desvio padrão de variância tá claro qual que é o problema da heterocedacidade da homo da heterocedacidade né a gente quer o modelo homo qual que é o problema da heterocedacidade das varianças serem diferentes de acordo com o nível de x o problema é que a estimativa dos erros vai estar distorcida tá certo em geral se o modelo tem heterocedacidade os erros que a gente vai calcular eles provavelmente vão estar subestimados eu deveria ter mais erro do que realmente eu estou observando ou não né mas geralmente é assim tá claro mas os coeficientes não vão estar viésados a heterocedacidade ela vai afetar os erros os desvios padrão das estimativas tá claro agora endogeneidade sim certo endogeneidade ferrou tudo bem endogeneidade eu vou estar violando a hipótese de média condicional zero e aí meu estimador vai estar viesado se eu tenho endogeneidade o que eu quero é exogeneidade é isso se eu tenho endogeneidade aí eu posso ter viés eu não posso afirmar é causalidade certo essa é uma preocupação para a gente quando a gente faz os nossos modelinhos beleza então fechamos essa discussão mais teórica agora como que eu estimo a variância do meu modelo hein qual que é o erro quadrado da minha da minha estimativa então vou ter uma reta de regressão y chapéu igual beta 0 mais beta 1x óbvio que isso daqui tem erro quanto que média eu vou estar errando pelo fato de ter de ter usado a minha estima a minha reta de regressão estimada para fazer regressões tem que estimar a variância do modelo tá claro a gente não viu a soma dos erros do quadrado como sendo a soma dos quadrados dos erros então posso usar essa medida aqui como uma medida de erro do meu modelo agora o que eu vou fazer eu vou tirar uma média desse cara aqui como se eu fosse fazer a variância é vou fazer uma média desse erro aqui que é um erro total é a soma dos quadrados dos erros pelo número de observações que a gente tem então quero saber qual que é o meu erro quadrado médio de cada observação o que eu vou fazer eu poderia dividir por n não poderia pegar esse erro aqui e dividir por n para ver a variância do modelo para estimar a variância do modelo poderia fazer isso só que eu estou trabalhando com a amostra como eu estou trabalhando com a amostra eu tenho que te punir pelo fato de você não estar trabalhando com a população então para fazer a média dos quadrados dos erros aqui para fazer a variância do modelo quanto que média você vai estar errando na sua estimativa por cada observação eu vou te punir eu vou te punir com dois graus de liberdade tá claro um grau a gente já tinha visto que é pela questão de eu estar usando uma amostra lembra quando a gente mede a variância amostral eu vou dividir a soma dos quadrados por n menos 1 para te punir agora eu vou te punir com mais um grau de liberdade porque você está usando dois parâmetros para fazer seu modelo então eu vou dividir a soma dos quadrados por n menos 2 grau de liberdade para chegar na variância do modelo tá tá aqui ó então é quanto em média você está errando para cada observação ao quadrado variância está ao quadrado se você quer ver o desvio padrão do seu modelo você tira a raiz tá claro certo tudo bem então se eu quero saber uma estimativa de quanto que eu estou errando em média para cada observação você pode usar o erro padrão do modelo raiz quadrada da variância beleza vamos fazer a continha para o nosso modelo quanto que a gente está errando qual que era a soma dos quadrados dos erros a soma dos quadrados dos erros para a gente 1530 qual que é o nosso tamanho da amostra 10 ao nosso N então eu tenho 8 graus de liberdade se eu fizer essa continha marota eu vou chegar que o desvio padrão do meu modelo é raiz de 191,25 é 13,829 então em média a minha regressão vai errar em 13,80 e 8,29 mil dólares né por cada observação em média as observações vão estar afastadas aqui da minha reta de regressão 13,829 mil dólares trimestrais tá claro tudo bem quanto que eu estou errando em média para cada observação com base na minha reta de regressão podemos seguir atenção muita atenção agora que é uma das partes mais importantes do nosso curso tá certo junto com a interpretação de uma regressão essa é a parte mais importante de longe da aula certo então a gente tem a equação de regressão clássica então y chapéu é igual beta 0 mais beta 1x para provar para provar ou para testar ou para afirmar que tem uma relação entre x e y eu tenho que testar a hipótese ou tenho que mostrar que esse beta 1 aqui ele é diferente de 0 se eu não conseguir se eu não conseguir mostrar que estatisticamente o beta 1 é diferente de 0 já era eu não posso afirmar ou mostrar que tem uma relação entre x e y tá certo então a gente vai ter que fazer um teste de hipótese para esse beta 1 aí a gente vai testar a hipótese nula de que o beta 1 é igual a 0 ou seja não há relação entre as variáveis nosso sonho é rejeitar h0 a gente quer encontrar prova suficiente para incriminar h0 tá certo de acordo com o nível de significância com alfa o que a gente quer mostrar na verdade é rejeitar h0 para concluir que sim esse beta 1 ele é diferente de 0 portanto há uma relação linear entre x e y tá certo então é importantíssimo testar o nosso coeficiente para afirmar ou concluir que há uma relação entre um outro a inclinação o beta 1 tem que ser estatisticamente diferente de 0 então a gente vai fazer um teste de hipótese igual a gente viu na aula passada e para testar a hipótese a gente precisa saber o erro padrão o desvio padrão do nosso querido beta da nossa inclinação tá claro então trabalhando com parâmetros amostrais porque a gente não conhece o desvio padrão da população a gente vai trabalhar com uma distribuição t com n menos 2 graus de liberdade estamos com dois parâmetros então nosso desvio padrão do beta do beta 1 da inclinação vai ser igual ao desvio padrão da nossa estimativa tá certo sobre a raiz quadrada da somatória dos desvios em relação à média ao quadrado de x tá certo então vamos calcular esse desvio para conseguir testar as hipóteses vamos ver o desvio padrão o erro padrão do beta então substituindo aí na fórmula o erro da estimativa o desvio padrão da estimativa já calculamos 13,829 e a somatória dos desvios ao quadrado de x em relação à média é igual a 5,68 tirando raiz disso a gente vai chegar executando a continha certinha a gente vai chegar que o desvio padrão do beta dessa inclinação o erro padrão do beta é igual a 0,5803 beleza então olha que interessante sabendo o desvio padrão do beta eu consigo fazer um intervalo de confiança para a minha estimativa de inclinação beleza já sabemos então pessoal que o desvio padrão o erro padrão do nosso beta da nossa estimativa é igual a 0,5803 certo então com isso a gente consegue fazer um intervalo de confiança para o nosso querido beta então vamos fazer aqui a nossa distribuição t porque eu não sei o desvio padrão da população tá certo daqui é uma distribuição t com n com n menos 2 graus de liberdade então o valor central aqui vai ser justamente o nosso querido betinha beta 1 nossa estimativa que é igual nesse caso a 5 tá então para estabelecer um intervalo de confiança a gente tem que definir uma quantidade de desvio padrão que a gente vai caminhar para cima para direita e para baixo tá certo e essa quantidade de desvio padrão que eu vou caminhar para cima e para baixo do valor central é definida pelo grau de confiança então você bem chato aqui você bem restritivo vou ser bem demandante aqui eu vou querer um grau de confiança muito alto vou querer estabelecer um grau de confiança de 99% de modo que eu tenha um alfa uma margem de erro de apenas 1% tá certo de modo que eu tenha um nível de significância de apenas 1% então eu vou querer andar uma determinada quantidade de desvio padrão para cá para cima e para baixo desse meu valor central desse meu beta do 5 tá de modo que 99% das observações estejam dentro desse intervalo de acordo com a distribuição t tá certo então vou estabelecer aqui um intervalo de confiança e os rabinhos é o valor que está fora do meu intervalo de confiança tá certo então eu tenho um alfa uma significância de 1% eu tenho que dividir nos dois rabinhos aqui eu vou ter alfa sobre 2 meio por cento e aqui eu vou ter alfa sobre 2 que vai estar também meio por cento dividido nos dois rabinhos tá certo então aqui eu vou ter um valor t negativo e aqui eu vou ter um valor t positivo quanto de desvio padrão eu tenho que andar para chegar nesses pontinhos aqui do meu intervalo de confiança professor como que eu acho esse t ou olha na tabela do livro ou vai no excel no excel a fórmula para esse t é t.inv ou inviter depende se seu excel é inglês ou português tá certo o que você vai colocar aí você vai colocar a probabilidade acumulada até o ponto então que era probabilidade acumulada até esse pontinho aqui então até esse pontinho aqui o que está de fora é fica meio por cento então o que está dentro o que está acumulado até esse ponto é 99,5% então se for lá no excel 99,5% de probabilidade acumulada e quantos graus de liberdade N menos 2 graus de liberdade meu N é 10 menos 2 então eu tenho 8 graus de liberdade se você fizer a fórmula no excel você vai chegar aqui esse valorzinho aqui quanto de desvios padrão a gente vai andar para cima e para baixo vai ser igual a 3,355 tá claro então a gente vai andar 3,355 desvios padrão para cima e 3,355 de desvios padrão para baixo tá desse modo eu estou englobando 99% das observações de uma distribuição T com N menos 2 graus de liberdade ou olha na tabela do livro beleza com isso pessoal molezinho agora consigo estabelecer uma margem de erro então vou colocar de outra cor aqui a margem de erro a minha margem de erro para cima e para baixo vai ser igual quantos desvios padrão vou andar para cima e para baixo multiplicado pela quantidade de desvios padrão tá pelo desvio padrão vezes o desvio padrão aí do nosso Betinha dando nome aos bois vai ficar 3,355 vezes o desvio padrão da estimativa 0,5803 se a gente fizer essa continha se eu não errei a gente vai chegar em 1,90 então pronto minha margem de erro para cima e para baixo do Beto eu vou oscilar para cima 3,355 desvios padrão ou em valor do coeficiente 1,95 mais T vezes o desvio quantidade de desvio vezes desvio e aqui para baixo menos 1,95 para baixo menos T vezes o desvio quantidade de desvio multiplicada pelo desvio olha só consigo estabelecer o meu intervalo de confiança então para o nosso Beta qual vai ser o intervalo de confiança para o nosso Beta nosso Beta vai variar então 5 menos 1,95 para de 3,05 até 6,95 com 99% de confiança com significância de 1% margem de 1% esse é meu intervalo de confiança para o Beta olha só o zero está dentro ou fora do intervalo de confiança o zero que é a minha hipótese nula de igualdade está fora do meu intervalo de confiança então como o meu parâmetro o alvo está fora do meu intervalo de confiança eu tenho prova suficiente estatística para incriminar H0 lembra que é igual um tribunal tem que incriminar H0 para incriminar você tem que ter muita prova e aqui eu tenho 99% de confiança então com 99% de confiança uma significância de 1% a gente vai rejeitar H0 de que Beta é igual a zero portanto pelo intervalo de confiança fica claro que tem uma relação linear entre as variáveis então concluo que o Beta com 99% de confiança é diferente de zero certo então aqui é o que a gente acabou de fazer eu tenho nosso valor central nosso Beta e posso estabelecer o intervalo de confiança com base em uma distribuição T com N menos 2 graus de liberdade a margem de erro para cima e para baixo basta você multiplicar a quantidade de desvios padrão para cima e para baixo vezes o desvio padrão da nossa estimativa e aí pessoal a gente também consegue testar as hipóteses do modelo de outras formas também igual a gente já tinha trabalhado nas outras aulas então olha só vou trabalhar agora com valores padronizados aqui eu tenho uma distribuição T com N menos 2 graus de liberdade tá certo qual que vai ser meu valor central aqui se eu estou trabalhando com dados padronizados meu valor central o meu zero vai ser o ponto no qual o beta menos um beta alvo é igual a zero ou é o ponto em que o beta é igual um beta alvo beleza lembra das nossas hipóteses nossa hipótese nula é que o beta é igual a zero olha só nosso alvo aqui nesse caso é zero e a hipótese alternativa é que o nosso beta é diferente de zero olha o nosso alvo de novo aqui nesse caso o nosso alvo é zero tá certo então no nosso exemplo a gente está testando a hipótese que o beta é igual a zero ou diferente de zero o que a gente vai fazer aqui é padronizar essa diferença quero trabalhar com valores padronizados beleza como que a gente padroniza alguma coisa para botar numa distribuição parecida com a normal é só ajustar é padronizar pelo desvio padrão então a minha estatística de teste vai ser igual o meu beta menos um beta alvo em geral é zero certo padronizado pelo desvio padrão de beta então vamos calcular nossa estatística de teste aqui nossa estatística de teste meu beta é 5 meu valor alvo é zero e o desvio padrão de beta é igual a 0,5803 se eu dividir 5 por 0,5803 vamos ver quanto que a gente acha a gente vai achar que a nossa estatística de teste é igual a 8,62 o que quer dizer professor esse 8,62 quer dizer que essa diferença está afastada 8,62 desvios padrão do valor central então essa é uma diferença muito grande com certeza esse valorzinho aqui vai estar bem 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 no rabinho aí da nossa distribuição eu tenho uma evidência muito forte para rejeitar a H0 tá certo para incriminar H0 então vamos estabelecer o nosso grau o nosso nível de significância nosso grau de confiança para testar justamente essas hipóteses então lembrando se essa diferença é muito positiva eu vou estar para cá se o beta é muito maior que 0 eu vou estar para cá e se o beta é menor que 0 eu vou estar para cá tá certo se essa diferença é negativa eu estou aqui para a esquerda tá claro agora para rejeitar H0 eu tenho que estar positivo o suficiente ou negativo o suficiente para entrar numa determinada área de rejeição eu tenho que ter muita prova muita evidência para rejeitar H0 então aqui ó aqui eu vou ter uma área de rejeição e aqui eu vou ter outra área de rejeição então para eu rejeitar H0 então aqui eu rejeito H0 e aqui a gente também vai rejeitar H0 certo para rejeitar então tem que ter tem que ter uma diferença grande o suficiente positiva ou negativa para entrar na área de rejeição professor como que eu defino essa área de rejeição pela significância qual que é seu alfa nosso alfa não está sendo 1% a gente está sendo bastante rigoroso tá certo então o que vai sobrar para dividir aqui para cada rabinho se meu alfa é de 1% minha área de rejeição total tem que ser de 1% vai sobrar aqui alfa sobre 2 meio por cento e aqui vai sobrar alfa sobre 2 igual a meio por cento também beleza então qual é o ponto qual é o ponto aqui ó que eu tenho que achar qual que é o valor crítico que eu tenho que achar que deixa 99,5% das observações para trás certo com n menos 2 graus de liberdade na distribuição t vamos achar a gente achou no slide passado na verdade então um t inv ou inv t depende do seu excel aí aí você vai colocar probabilidade acumulada até aquele ponto nesse caso ó esse ponto tem uma probabilidade acumulada até ele de 99,5% então 99,5% probabilidade acumulada e n menos 2 graus de liberdade vai dar 10 menos 2 igual a 8 graus de liberdade se você colocar isso aqui nosso t crítico vai ser igual a 3,355 tudo bem aonde caiu a nossa estatística de teste a nossa estatística de teste caiu bem dentro da área de rejeição deu 862 bem dentro da área de rejeição tá certo o p-valor se a gente calcular o p-valor pela fórmula t-dist no excel ou na tabelinha do livro ou dist-t depende se está em inglês ou português você vai achar que esse p-valor é próximo de 0,0 alguma coisa por cento é bem pequenininho esse p-valor tá claro então o que que entrou na área de rejeição rejeita H0 a diferença é positiva suficiente para entrar na área de rejeição o beta nesse caso como meu valor alvo é 0 o beta é positivo suficiente para entrar aqui na minha área de rejeição então rejeita H0 por quê? porque p-valor é inferior a alfa ou a minha estatística de teste ela é superior ao meu valor crítico ou seja está na área de rejeição certo então vamos seguir agora a gente pode testar outras hipóteses tá pessoal posso comparar o nosso querido beta com outros valores mas geralmente o nosso teste o nosso teste de hipótese para o beta é se ele é igual ou diferente de 0 para provar para tentar concluir uma relação entre as variáveis uma relação linear entre as variáveis então aqui só para resumir o nosso modelo de teste geral tá claro a gente pode ter um teste bicaudal de igualdade ou diferença geralmente em relação a 0 ou qualquer outro valor ou unicaudal no nosso caso da pizzaria eu poderia fazer um teste unicaudal superior por quê? porque eu a minha hipótese de estudo seria que há uma relação positiva e significante entre a população estudantil e a venda trimestral de pizza então poderia utilizar um teste unicaudal superior tá claro? mas geralmente para não falar quase sempre a gente vai fazer o teste bicaudal sem pensar muito meio que automático a maioria das aplicações a grande maioria das aplicações para testar beta ou para fazer teste de hipótese a gente vai utilizar justamente um teste bicaudal por quê? olha só porque a área de rejeição nas extremidades é bem menor num teste bicaudal do que num teste unicaudal enquanto aqui eu tenho alfa sobre 2 na minha área de rejeição aqui eu tenho alfa então é muito mais restritivo o teste bicaudal se eu conseguir rejeitar H0 num teste bicaudal automaticamente eu rejeito H0 também nos testes unicaudais tá? ele é mais exigente então dando certo no bicaudal deu certo nos outros nem precisa pensar duas vezes então na grande maioria dos casos a gente vai fazer teste bicaudal porque ele é muito mais restritivo do que o unicaudal certo? é muito mais difícil eu rejeitar H0 aqui do que no teste unicaudal a área de rejeição nas extremidades é bem menor então na prática ele é muito 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 mais utilizado e aí já sabemos como testar a hipótese né? então a gente tem a nossa estatística de teste tem que lembrar que é N-2 graus de liberdade a gente vai rejeitar H0 se a estatística de teste entrar na área de rejeição ou sempre quando o p-valor menor do que alfa define um alfa uma significância sempre que o p-valor é menor que alfa se rejeita H0 ou quando o seu valor alvo zero por exemplo estiver fora do seu intervalo de confiança e aqui o que a gente acabou de fazer né? já explicadinho então a estatística de teste entrou na área de rejeição rejeita H0 então olha só essa é uma expressão bem importante hein? o coeficiente é estatisticamente significante ou significativo quer dizer que de acordo com um determinado nível de significância aquele coeficiente ele de fato é diferente de zero tá certo? você tem que testar os coeficientes senão você não pode falar que tem relação eles tem que ser estatisticamente significantes pra você afirmar que de acordo com o grau de significância você tem a relação linear entre as variáveis tá certo? agora pode ser o caso dos coeficientes serem estatisticamente significativos só que não terem significância econômica ter um impacto baixinho ter pouco impacto no Y tá certo? então quando a gente tá fazendo estudo explicando nossas variáveis sempre olhem obrigatoriamente óbvio né? a significância estatística e também a econômica perguntem qual que é o tamanho do impacto em Y por mudanças em X faz sentido? esse impacto é plausível? se for um impacto muito grande ou muito pequenininho talvez que tá fora do que você esperava talvez possa ter um probleminha aí no seu modelo tá certo? ou pode ser o caso que tenha relação entre as variáveis mas seja uma relação de pouco impacto pouca magnitude econômica sempre chequem as escalas também hein? sempre chequem as escalas geralmente a gente tem baixa significância econômica certo? com significância estatística quando a gente tá falando de amostra muito grande certo? quando a gente tá falando de uma amostra grande o erro padrão vai diminuir certo? só que também a significância econômica vai ser menor tá? ou em casos que tem muita variância em x pode ser o caso você vai ter pode encontrar significância estatística mas pouca significância econômica agora os coeficientes eles podem ser economicamente significativos mas estatisticamente não são aí você não pode afirmar nada hein? se o coeficiente não tem p-valor inferior a alfa se não tá na área de rejeição a estatística de teste você não pode falar que tem relação o beta você não pode afirmar que estatisticamente ele é diferente de zero você não pode você não consegue rejeitar h0 você não consegue rejeitar a hipótese nula de igualdade que o beta é igual a zero que não tem relação tá claro? quando que que é difícil rejeitar h0? quando você tem amostra pequena quando você tem amostra pequena com pouca variação em x aí fica fica mais difícil aí de você rejeitar h0 talvez você tenha um coeficiente que é economicamente significativo mas estatisticamente ele não é e cuidado pelo amor de Deus cuidado com a interpretação de causalidade e linearidade hein? causalidade já vimos você só consegue falar que tem causalidade quando o seu erro não tá relacionado ele é independente das suas variáveis independentes tá certo? o que você pode afirmar é que as as variáveis estão relacionadas quando você provou a significância estatística mas causalidade muito cuidado então nesse caso da da pizza da armand's pizza parlous a gente pode afirmar apenas né a gente pode concluir apenas que há uma relação positiva e significativa entre a população estudantil e a venda trimestral pra afirmar causalidade que uma maior população estudantil causa maior venda aí você tem que contar uma historinha boa tem que provar que seu modelo não tem endogeneidade pra provar que tem uma relação causal porque por construção a média lá construção matemática o valor esperado do erro é igual a zero então você tem que contar uma boa história ter uma boa justificativa teórica de negócio pra provar causalidade cuidado com essa palavra causalidade tá certo tá então a gente só pode afirmar que tem uma relação de causa de efeito entre x e y se aquela a hipótese de média condicional zero é sustentada é válida se o erro é independente de x tá certo agora pode ser também que a relação entre x e y nem seja linear hein pessoal mesmo você rejeitando a hipótese nula mesmo você rejeitando a hipótese nula pode ser que a relação entre x e y nem seja linear talvez naquele intervalo de valores da sua amostra você tenha demonstrado uma relação mas cuidado também com a interpretação de linearidade então geralmente em trabalhos a gente fala tem uma relação positiva e significante entre x e y certo então a relação linear explica somente aquela parte da nossa amostra aquela faixa de valores que eu estou observando olha só então ó essa relação se eu tracei uma reta de regressão tá aqui é uma reta uma linha relação linear entre variáveis agora qual que é a relação real a relação real entre as variáveis não é linear de fato não é linear tá claro agora nesse trechinho aqui que eu tenho dados observados a minha reta de regressão proporcionar um bom ajuste só que eu não posso falar que a relação entre ambas as variáveis de fato é linear não a equação é boa aqui nesse intervalo de valores observados talvez se eu for extrapolar isso talvez a minha a minha a minha equação minha reta de regressão não explique bem esses dados e não explique mesmo aqui é exponencial aqui também a minha equação de regressão tá explicando bem o que eu tô conseguindo ver meu intervalo de valores observados de x certo nesse nosso caso a nossa equação tá explicando bem certo tá explicando bem valores que eu tô observando entre 2 mil e 26 mil estudantes certo então posso me sentir confiante com 1% de significância em usar essa equação pra explicar a relação entre as variáveis nesse intervalo aqui eu não sei o que tá fora desse intervalo professor dão que você tirou 2 e 26 mil estudantes é o intervalo de x é o mínimo e o máximo é o que eu tô observando beleza pessoal podemos seguir então vamos abrir o excel então pra mostrar isso que eu tô comentando com vocês olha só eu rodei uma regressão entre o salário hora em dólares e os anos de educação formal da galera tá claro então para a população de pessoas da força de trabalho em 1976 Estados Unidos seja y o salário medido em dólares por hora e vamos chamar de x os anos de escolaridade formal então aqui rodei a regressão no excel olha os coeficientes aqui ó o intercepto a nossa constante tá aqui e nossos anos de educação formal estão aqui nossos coeficientes nossos betas tá certo vamos ver se eles são significativos estatisticamente tá aqui ó o p-valor tá aqui o p-valor a constante não é ó o p-valor da constante 18% então se eu tenho um alfa de 5% a constante não é estatística não é significante estatisticamente tá certo agora olha os anos de educação formal é bastante significante estatisticamente o p-valor ele é algo muito próximo de zero tá certo é 2,7826 dividido por 1 e 22 zeros depois de 1 nem sei quantos milhões trilhões de dividido aí você vai dividir então ele é bem bem próximo de zero se eu pegar ele aqui em percentual transformar o p-valor aqui em percentual que vai dar algo bem próximo de zero mesmo zero de p-valor quase tá claro o que é esse lower e up aqui ó esse é o intervalo de confiança dos coeficientes note note que o zero tá dentro do intervalo de confiança aqui pra constante então não posso afirmar que a constante estatisticamente é diferente de zero agora o zero não tá no intervalo de confiança do meu coeficiente beta aqui de anos de educação formal mas isso eu não quero chamar a atenção de vocês isso aqui eu já provei que o beta 1 aqui é estatisticamente significativo como que eu vou desenhar essa equação é o seguinte ó y chapéu igual beta 0 mais beta 1x certo o que é meu y chapéu eu tô querendo explicar salário por hora através de uma constante de um intercepto menos 0,90 é, 90 tá bom vou colocar só duas casas decimais agora coeficiente positivo mais 0,54 vezes anos de escolaridade beleza tudo bem agora pessoal como que eu interpreto esse intercepto aqui pessoal como que eu interpreto esse intercepto 0,9 como que a gente explicaria ele em português de acordo com o que a gente aprendeu primeiro vamos ver se é o significado dele depois se faz sentido ou não e aí não é ele a origem onde é o constante sim em português em matemática está perfeito é a origem é o ponto que cruza o eixo y é a origem da reta é a constante o que quer dizer isso como que eu interpreto ele nessa equação em português professor x aí x é quanto tempo estudou né isso quantos anos de escolaridade formal a pessoa teve então esse intercepto é quanto ele ganha é quanto ele vai ganhar se não tiver nenhum ano de estudo verdade é qual seria o salário hora do cara se ele em dólares se ele não tivesse nenhuma escolaridade não tivesse estudado nada faz sentido ele ganhar negativo ele ganhar 90 centis negativo para cada hora trabalhada não não faz sentido essa interpretação é loucura essa interpretação certo por que que isso pode estar ocorrendo dois motivos primeira coisa esse cara o 0.9 aí eu não posso falar que ele é estatisticamente diferente de zero já parte já parte daí tá claro mas também não faz sentido fazer falar que esse cara é igual a zero porque mesmo quem quem não tem escolaridade não tem que receber pelo trabalho por que que pode estar ocorrendo de eu ter chego nesse cara negativo justamente pelo intervalo de observações que eu tô analisando na minha variável x tá certo se eu for analisar meus dados aqui eu tenho bastante observações aqui 527 observações se eu pegar os anos de escola de educação formal que a gente tem na nossa amostra a gente vai ver que a maior parte da nossa amostra é composta por pessoas que tem um certo nível de escolaridade na nossa amostra tem apenas 18 pessoas dentre as as 526 526 dados que a gente tem aqui tem apenas 18 pessoas que tem menos que 8 anos de educação formal certo portanto portanto a nossa reta de regressão aqui ela funciona muito bem ou ela funciona bem qual que é o r quadrado aqui ó vamos dar uma olhada no r quadrado ó o r quadrado aqui r square ó falei que em ciências sociais o r quadrado é baixinho mas ela funciona legal ela tá ajustada essa relação tá boa pra pra observações certo que tem uma certa um certo grau um certo ano de escolaridade pra pessoas que tem baixo nível de escolaridade puxa minha regressão parece não não tá muito ajustadinha não tá então pra fazer previsões pra pessoas que tem baixo grau de escolaridade talvez esse não seja o melhor modelo porque aqui eu tô pegando na minha amostra pessoas que tem um certo grau de escolaridade vamos fazer a média aqui ó vamos ver qual seria o salário e hora pra um cara médio na minha amostra pegar a média aqui mesmo tomar cuidado hein pra fazer extrapolações aí do nosso modelo tá aqui 12 anos vamos pegar 12 anos qual seria o salário e hora pra um cara que tem 12 anos aí a nossa equação vai funcionar legal então se eu quero saber o salário e hora pra um cara de 12 vamos usar aqui a fórmula vai ser igual uma constante menos 0.9 mais a inclinação vezes 12 anos um cara que tem 12 anos de estudo formal ele vai ganhar por hora em média 5 dólares e 59 centos por hora então nossa equação vai funcionar legal com o intervalo de valores que a gente tá observando cuidado tem que ter cautela pra extrapolar nossa equação pra coisas que eu não tô enxergando tá claro que eu tô comentando podemos voltar ficou claro mesmo esse efeito pessoal muito cuidado aí nas extrapolações e também temos um teste de hipótese para beta 0 para a nossa constante para a nossa origem aí da reta de regressão então pensando na reta de regressão a gente tem igual que y é igual beta 0 mais beta 1x então beta 0 é nossa constante é nossa origem da reta de regressão então se eu quero testar se a minha reta de regressão tem de fato uma origem tem de fato alguma constante eu tenho que testar esta hipótese então nossa hipótese nula é que beta 0 é igual a 0 e nossa hipótese alternativa o oposto disso que beta 0 é diferente de 0 se eu conseguir rejeitar h0 eu vou estar mostrando estatisticamente que a minha reta de regressão tem uma constante que ela faz parte do modelo que a regressão que a reta de regressão passa pela origem do eixo y então pode ser você pode ter um modelo que seja interessante você testar constante para ver se realmente tem se esse valor é diferente ou não de 0 e para testar a hipótese a gente precisa saber do desvio padrão do erro padrão estimado para a nossa estimativa de beta 0 estamos trabalhando com dados amostrais e não dados populacionais então vamos lá como é que é a fórmula do desvio padrão do erro padrão do nosso beta 0 o erro padrão do desvio padrão do beta 0 é igual a raiz da variância da estimativa desvio padrão da estimativa ao quadrado variância da estimativa multiplicado por abre paredes 1 sobre o tamanho da amostra 1 sobre n mais a média de x ao quadrado sobre a somatória dos desvios de x em relação a média ao quadrado então dando nome aos bois se eu for medir o desvio padrão do beta 0 substituindo o que a gente já calculou a variância da estimativa é igual 13 829 ao quadrado multiplicado por 1 sobre 10 1 sobre n mais a média de x é igual a 14 então 14 sobre a somatória dos desvios de x em relação a média elevada ao quadrado 568 se a gente resolver essa continha a gente vai chegar que o desvio padrão de beta 0 é igual a 9,226 e com isso conseguimos montar por exemplo o intervalo de confiança para beta 0 vamos lá então sabemos que o desvio padrão de beta 0 o erro padrão de beta 0 é 9,226 então vamos construir um intervalo de confiança aqui para o nosso querido beta 0 a gente tem uma distribuição t não conhecemos o desvio padrão da população então temos um valor central a nossa distribuição t tem n menos 2 graus de liberdade nosso valor central é o beta 0 que no nosso caso é 60 está claro então eu quero definir um intervalo de confiança entre esses 60 aqui que englobe um determinado número de observações então vou pegar um determinado número de desvio padrão para a direita um determinado número de desvio padrão para a esquerda para montar o meu intervalo de confiança então para montar o meu intervalo de confiança eu preciso definir meu grau de confiança então vamos adotar o mesmo grau de confiança do beta 1 grau de confiança vou adotar 99% pode adotar 95% pode adotar 90% aqui eu vou ser bem restritivo 99% portanto minha significância o meu alfa é de 2% é desculpa 1% está claro então quero estabelecer um intervalo de confiança entre meu valor central de modo que eu englobe aqui entre o valor central para cima e para baixo 99% das observações de acordo com uma distribuição T portanto eu tenho que achar aqui um determinado valor T determinado valor T para cima e para baixo de modo que eu consiga montar esse intervalo de confiança de modo que eu consiga deixar aqui no meio 99% das observações da observação T e aqui alfa sobre 2 então aqui eu vou ter 0,5% e aqui eu vou ter 0,5% fora do intervalo de confiança então temos que olhar lá na tabelinha do livro ou vai lá no Excel põe lá no Excel TINV ou INVT e aí coloca a probabilidade acumulada até esse ponto aqui nesse caso que está fora 0,5% então eu tenho uma probabilidade acumulada de 99,5% até esse ponto com N menos 2 graus de liberdade portanto meus graus de liberdade são iguais a 8 então TINV 99,5% de probabilidade acumulada 8 graus de liberdade a gente vai chegar a que esse valor valor de T aqui para a gente é igual a 3,355 igual que a gente já tinha calculado então mais 3,355 menos 3,355 o que isso quer dizer professor isso quer dizer que para montar meu intervalo de confiança eu vou caminhar 3,355 desvios padrão para cima para a direita e 3,355 desvios padrão para baixo para menos a a esquerda aí beleza desse modo eu vou deixar 99% das observações aqui no meio na meiuca e 1% distribuída nas duas rabetinhas fechou pessoal com isso eu consigo estabelecer a minha margem de erro a margem de erro é facinho apurar a margem de erro a margem de erro vai ser quantos desvios padrão eu estou me afastando da média portanto 3,335 multiplicado pelo desvio tá certo dando nome aos bois 3,355 multiplicado por 9,226 calculando essa continha a gente vai chegar numa margem de erro de 30 e 95 fechou facílimo agora minha margem de erro eu consigo copiar aqui então minha margem de erro para cima para mais e para menos 30 e 95 para mais e menos 30 e 95 para menos em relação ao nosso valor central aqui ou seja mais T vezes desvio padrão de beta zero menos T quantidade de desvios vezes o desvio padrão de beta zero portanto o meu intervalo de confiança para beta zero vai ser igual a com 99% de confiança 29,05 até valor mínimo até 90 se eu não errei a conta 90,95 então nosso beta zero com 99% de confiança com alfa uma significância de 1% varia entre 29,05 a 90 e 95 olha só que interessante o zero que a minha hipótese nula está dentro do intervalo de confiança não o zero está fora do meu intervalo de confiança como o zero está fora desse intervalo de confiança eu rejeito H zero de que o beta zero é igual a zero eu não posso aceitar isso estatisticamente com 99% de confiança com uma significância de 1% então rejeito H zero concluo que o beta zero efetivamente é maior do que zero portanto o meu modelo possui uma constante possui uma origem positiva vamos dar continuidade então aqui é o que a gente acabou de fazer né pessoal a gente tem o nosso valor central beta zero as nossas margens de erro define o T define um grau de confiança ou uma significância acha o T que é a quantidade de desvio padrão que você vai para cima e para baixo para atingir seu grau de confiança e multiplica pelo desvio padrão de beta zero sempre que o que o que o valor que você está testando estiver fora do intervalo de confiança você rejeita a IH zero mas podemos testar a hipótese também com base em outras metodologias vamos lá então vamos trabalhar com valores padronizados agora fazer minha distribuição T aqui que eu não sei o padrão da população o valor central aqui vai ser igual a zero se eu estou numa distribuição padronizada o que que quer dizer esse meu valor central esse meu valor central se eu estou testando essa hipótese aqui ó H zero igual beta zero igual a um valor ao um beta ao e esse alvo pra gente aqui é zero certo então já vou escrever zero aqui beta zero igual a zero esse é o nosso ao é o nosso beta ao e a alternativa estou testando a hipótese de igualdade contra a diferença beta zero é diferente de zero esse zero aqui é o nosso beta ao então nesse ponto central aqui o que que a gente tem a gente vai ter que beta zero menos o nosso beta alvo é igual a zero nesse ponto central ok ou reescrevendo beta zero é igual ao nosso beta ao qual que é o nosso alvo o nosso alvo não é zero então beta zero nesse ponto central beta zero é igual a zero sem segredos até aqui esse é o nosso ponto central então se o beta zero for positivo ele vai estar aqui à direita do valor central se ele for negativo ele vai estar à esquerda aqui do meu valor central agora para testar a hipótese lembra que é um tribunal você precisa arrumar muita prova muita evidência para rejeitar o meliante para culpar o meliante para rejeitar H zero tá então vamos definir um grau de confiança um nível de significância vamos definir um alfa para testar essas hipóteses então vamos vamos manter então a nossa significância anterior vamos usar um alfa de 0,01 ou 1% tá se eu estou no teste de igualdade de diferença então esse é um teste bicaudal então aqui minha área de rejeição eu rejeito H zero e aqui nossa área de rejeição à esquerda na cauda inferior também rejeito H zero então se eu tenho alfa igual a 1 a soma das minhas áreas de rejeição é igual a 1% então nessa rabetinha eu tenho alfa sobre 2 igual a 0,5% e aqui na rabetinha inferior também tenho alfa sobre 2 igual a 0,5% de modo que meu grau de confiança é de 99% então pessoal é o seguinte é o seguinte para eu incriminar o meliante para eu rejeitar H zero essa diferença o alfa tem que ser grande o suficiente positivo o suficiente ou negativo o suficiente para entrar na minha área de rejeição então temos que achar o nosso T crítico nosso T estrela aqui qual o ponto que realmente eu deixo 99% das observações aí no meio e 1% dividido nas pontas T crítico pode ser positivo como o topo bicaudal ou negativo aqui então eu estou em uma distribuição T com N menos 2 graus de liberdade acabamos de ver qual que é o T crítico que deixa 99% das observações aqui na meiuca e 1% na rabetinha já vimos então põe aí T INV ou vai no livro T INV ou INV T então qual que é a probabilidade acumulada até esse ponto a probabilidade acumulada até esse ponto 99,5% fica só o meio de fora certo e N menos 2 graus de liberdade você tem 8 graus de liberdade 10 menos 2 T INV 99,5% ponto e vírgula 8 se você fizer essa fórmula no Excel você vai chegar que o nosso T crítico é igual a 3,355 para cima e para baixo menos 3,355 beleza agora vamos partir para a nossa estatística de teste o que vai ser nossa estatística de teste nossa estatística de teste lembrando que eu estou trabalhando com dados padronizados eu vou ter que justamente padronizar essa diferença padronizar pelo que professor se eu estou falando de uma distribuição que se assemelha a uma curva normal padrão tem que padronizar isso pelo desvio padrão certo então nossa estatística de teste para testar se o beta 0 é igual diferente de 0 vai ser igual o meu beta 0 menos o meu beta alvo dividido pelo desvio padrão pelo erro padrão do beta 0 quase sempre o beta alvo vai ser 0 a não ser que você queira testar uma hipótese diferente então dando nome aos bois aqui meu beta 0 vai ser igual a 60 menos 0 então 60 sobre desvio padrão de beta 0 que é 9,226 então se eu dividir 60 por 9,226 eu vou encontrar nossa estatística de teste que vai ser 6,603 professor o que é isso me lembra que eu sempre esqueço tenho memória ruim 6,603 é quantos desvios padrão essa diferença aqui essa diferença está afastado do valor central que é 0 padronizado tá claro então 6,603 está bem positivo está bem na extremidade da nossa distribuição 6,603 está aqui está aqui nesse ponto está dentro da área de rejeição tá então 6,603 é nossa estatística de teste nosso T portanto se está dentro da área de rejeição rejeito H0 a gente pode concluir que o nosso beta 0 é diferente de 0 e nossa reta de regressão tem uma constante positiva passa pela origem dos pontos dá pra calcular o P-valor? professor dá dá sim o P-valor ou você vai na tabelinha do livro ou você vai no Excel na fórmula T dist ou dist T então você vai colocar a sua estatística de teste depende se o Excel é inglês ou português então você coloca a sua estatística de teste aí 6,603 você vai colocar seus graus de liberdade 8 tá certo? colocar seus graus de liberdade e vai colocar também 1 dizendo que é acumulativo aí você vai achar a probabilidade acumulada até esse ponto tá certo? como é positivo eu estou interessado no meu P-valor no restante tá? daqui pra frente esse é meu P-valor então meu P-valor vai ser igual se eu calcular nessa rabetinha vai ser igual a 0,01% só que tem que lembrar se você está num teste bicaudal isso daqui você pode espelhar pra cá então você tem menos 6,603 e aqui você também tem 0,01% então seu P-valor você achando o valor aqui você tem que multiplicar por 2 pra repetir o que pode estar acontecendo pro outro lado então o P-valor aqui vai ser igual a 0,02% que é menor do que alfa de 1% portanto rejeita H0 lembrando pessoal que vocês podem testar também o beta 0 aqui não beta 1 beta 0 com outros parâmetros mas quase sempre a gente utiliza o teste dele ser igual ou diferente de 0 o beta 1 quase sempre nosso é igual a 0 só quero provar se ele tem estatística significante tem significante estatística ou não tem significante estatística tá certo eu posso falar que ele é diferente de 0 ou não tá mas se você tiver outra hipótese de estudo você pode trocar aqui o seu valor alvo e repetir o teste de hipótese com esse valor alvo então aqui um resuminho dos nossos testes de hipótese pra beta 0 tranquilinho igual a gente fez pra beta 1 o que vai mudar é o desvio padrão de beta 0 que é um pouquinho mais complicado a fórmula um pouquinho mais chata lembrar que nesse tipo de regressão a gente tá falando de N menos 2 graus de liberdade numa distribuição T tá certo nossa estatística de teste se o beta alvo é igual a 0 é o beta 0 sobre o desvio padrão e aí clássico né como que eu rejeito H0 se o p-valor é menor do que alto rejeita H0 se a estatística de teste tá dentro da área de rejeição rejeita H0 ou se o valor alvo quase sempre 0 tiver fora do intervalo de confiança também rejeita H0 e a mesma lógica pessoal quase sempre pra não falar sempre quase sempre a gente vai fazer um teste bicaudal porque ele é mais restritivo conseguiu rejeitar H0 aqui você rejeita automaticamente H0 também nos testes unicaudais mais restritivo é mais difícil rejeitar H0 num teste bicaudal então quase sempre a gente faz testes bicaudais né sem pensar muito é automático quase todo mundo faz isso pra não falar todo mundo e aí o processo que a gente acabou de fazer definimos a estatística de teste calculamos a estatística de teste caiu dentro da área de rejeição tem aqui o valor crítico ter crítico então rejeita H0 indo pros finalmentes hein vamos indo pros finalmentes vamos lá modelo linear simples do salário rodei uma regressão aí ó essa regressão que a gente tava vendo essa regressão que a gente tava vendo rodei salário por hora dólar por hora com educação formal como que eu interpreto essa inclinação hein pessoal quero ver se tem uma relação do salário da galera com os anos formais de educação das pessoas é basicamente o ganho de salário por hora que você tem a cada ano de educação formal que você se dedica perfeito é isso aí dando nome aos bois quanto que vai aumentar seu salário pelo fato de você estudar mais um ano 0,54 centavos por hora ou centes por hora certo tudo bem é isso tá claro linearidade implica que uma unidade adicional em x tem o mesmo efeito sobre y independente do seu estágio inicial certo faz sentido isso pessoal pra essa equação o incremento de salário em valor absoluto sempre vai ser o mesmo independente se você está passando por seu primeiro ano escolar pro segundo ano escolar ou se você está passando por seu primeiro ano de doutorado pro seu segundo ano de doutorado o incremento de salário vai ser o mesmo em valor absoluto quando a gente fala de linearidade a gente está assumindo isso nessa equação a gente está falando que o salário pra qualquer ano de educação adicional ele vai aumentar 54 centos por hora pra cada ano adicional que você tem na sua educação então se você está no primário e passa sei lá pra primeira série seu salário aumentaria 0,54 centavos se você está no terceiro colegial e entra na faculdade um ano a mais de estudo seu salário também vai aumentar 54 centos por hora faz sentido isso? Não quando você passa no doutorado você fica muito mais valorizado do que quando você passa no fundamental eu concordo eu concordo essa equação essa regressão ela não está bem 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 formatada o que a gente poderia fazer pra melhorar ela? eu poderia considerar essa questão da não linearidade no meu modelo certo? na verdade o que faz mais sentido não é considerar um aumento em valor absoluto fixo pra cada nível de educação mas sim um aumento percentual tá claro? talvez o que aumente constantemente não seja o valor absoluto mas sim um percentual então cada ano que eu estudo a mais meu salário aumenta versus o estágio anterior x por cento tá certo? então como eu disse essa e como você bem disse também essa equação pode ser irrealista pra muitas aplicações certo? então posso querer considerar retornos crescentes que meu salário como você bem comentou quanto mais educado eu sou mais meu salário sobe formalmente falando certo? agora o que eu quero fazer? não quero deixar um valor absoluto constante eu quero deixar retornos porcentagens constantes eu quero fazer uma relação exponencial meu salário não vai subir 54 centos ele vai subir x por cento então provavelmente uma caracterização melhor dessa equação como que o salário muda em relação à escolaridade é que cada ano de educação aumenta o salário em uma porcentagem constante não em um valor constante então certo eles páribos tudo mais constante tudo que a gente está falando aqui pessoal é certo eles páribos é tudo mais constante então tudo mais constante um aumento de educação de cinco para seis alunos aumentaria o salário por exemplo em oito por cento não em 54 centos como que a gente faz para colocar isso na conta a gente vai fazer o seguinte se eu quero ter essa interpretação em percentual o que eu vou fazer eu vou colocar a variável salário aqui em log em logaritmo tá claro tudo bem e vou fazer a minha regressão de novo quando eu coloco uma variável em log quer dizer que o efeito que eu vou encontrar nela é um efeito próximo a uma variação percentual tá claro e rodei de novo a minha equação transformei a variável salário em log ln logaritmo natural de salário certo e rodei minha equação novamente o que eu achei eu achei isso uma nova constante e um e um novo intercepto como que eu interpreto esse cara eu interpreto da seguinte maneira cada ano de educação incremental que eu tenho vai fazer com que meu salário aumente em 0,083 ou 8,3% mais ou menos isso cuidado variação logarítmica se aproxima de uma variação percentual mas não é igual a uma variação percentual tá clara a interpretação então se eu coloquei essa variável em log o impacto nela vai ser próximo a um percentual deu pra entender ou não deu pra entender aqui eu tô falando mais ou menos isso tô querendo mostrar mais ou menos isso quanto que cada ano de educação incremental vai fazer com que meu salário aumente em percentual o que acontece é que a interpretação da constante aqui não tem mais sentido não faz mais sentido eu não consigo interpretar esse cara então meu foco é só na inclinação mesmo é só nesse B tá então nesse modelinho eu consigo falar que cada ano adicional que eu tenho de educação vai aumentar o meu salário em 0,083 ou multiplica por 100 pra ver em percentual 8,3% aproximadamente deu pra entender essa lógica? então vamos ver o nosso exemplo da pizzaria vamos fazer isso então vamos lá vamos tentar interpretar isso pra nossa pizzaria vou compartilhar o Excel então o que eu vou fazer aqui com as minhas variáveis eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou transformar as vendas trimestrais em logaritmo tá certo? eu vou transformar esses caras aqui em log beleza? eu vou botar minhas vendas trimestrais em log então vou fazer o seguinte vou fazer uma nova venda trimestral vou fazer isso em ln em log logaritmo natural das vendas trimestrais e vamos interpretar os resultados o que eu vou fazer aqui só vou meter um log ln abre parênteses o valor das vendas trimestrais tem um log aqui e vou calcular e vou calcular o meu e vou calcular a minha nova inclinação e vou calcular minha nova inclinação então quero justificar vendas y em função da população estudantil eita e agora pessoal e agora como que eu interpreto a minha inclinação aqui ó e agora eu botei ln nas vendas como que eu interpreto esse cara como que eu interpreto esse 0,0418 ainda seria né aquele aquele incremental né aquilo que você ganha a cada população do estudantil isso verdade e como que eu interpreto ele o que quer dizer esse 0,0418 seria 4,18% de aumento nas vendas trimestrais para cada mil estudantes é isso a cada um mil estudante incremental que a gente tem então para cada mil estudantes incremental que você tem perto do seu campo se aumentar mil estudantes um mil estudantes uma unidade incremental vai fazer com que suas vendas aumentem mais ou menos aproximadamente 4,18% certo? tem uma visão aproximada de uma variação percentual vou fazer diferente agora eu vou botar log na minha população estudantil então vou abrir mais uma uma coisinha aqui ó eu vou botar log na minha população estudantil vou botar log na minha população estudantil vamos brincar então ln aqui eu tenho o número beleza tenho meus ln aqui e o que que eu vou fazer eu vou cruzar o ln da população estudantil certo? com as vendas sem tem log tá? então vou ver a minha nova inclinação aqui slope então quero justificar minhas vendas certo? tá em nível não tá em log tá em nível tá em valor em função dos log aqui da minha população estudantil lembra que log interpretação aproximada de uma variação percentual eita eita como é que eu justifico esse troço aqui? o que que quer dizer esse 48,83 o que que eu fiz aqui? qual que é essa regressão nossa? essa regressão nossa é igual vendas em dólares em mil dólares mil dólares é igual a um beta zero mais um beta um vezes ln da população estudantil o que que quer dizer esse 48 e 83? alguém arrisca? se a população estudantil aumentar um por cento incremental está em log variação variação percentual se a população estudantil aumentar um por cento o que que vai acontecer com as vendas? aqui tem que dividir por tem que dividir por por cem né? pra ver a interpretação certa então porque aqui está percentual então você divide por cem então um aumento de um por cento na a população estudantil vai fazer com que as vendas em dólares aumentem 488 mil dólares é isso divide por cem pra deixar o impacto comparável percentual com o valor ajustadinho aí tudo bem? então vai dar um impacto incremental cada um por cento que aumenta a população estudantil da região as vendas em média trimestrais vão aumentar 488 mil aí dólares beleza? faz sentido? agora eu vou fazer outra brincadeira eu vou fazer ln de ln vou fazer os dois ln igual slope inclinação vou cruzar os dois em ln os dois em log quero explicar o log das vendas pelo log da população estudantil o que quer dizer esse 0,44 aí pessoal? vou botar mais uma casa decimal aí 4,37 como que eu interpreto essa inclinação? os dois estão em log botei log e botei log a cada um por cento de aumento da população aumenta 48% a renda do ganho da pizzaria? quase isso a cada um por cento que aumenta a população estudantil certo? a cada um por cento que aumenta a população estudantil as vendas aumentam 0,437% certo? é isso tá? então aqui a gente tem o que a gente chama de elasticidade elasticidade constante quanto que um percentual de variação em x causa de um percentual causa cuidado com a palavra causa está relacionado com percentual de variação em y elasticidade cuidado é uma aproximação tá? certo? beleza? o log aproxima bem de variação percentual quando a variação é pequena quer ver? vamos pegar uma variação percentual de 5% vamos fazer aqui embaixo cuidado com as aproximações pessoal então variação percentual de 5% como que eu calculo essa variação em log? variação em log vai ser igual logaritmo natural de 1 mais opa 1 mais 1 mais a variação percentual note que para pequenas variações aproximação funciona bem se eu colocar uma variação pequenininha aqui eu vou quase acertar a variação em log tá certo? agora e se a variação é alta? e se está variando muito? por exemplo 75% aí você erra bastante então cuidado essas aproximações elas valem muito bem para variações pequenas quando eu tenho variações grandes eita cuidado para usar interpretação em log a melhor forma de você fazer uma vez que você tem essa variação em log esse coeficiente expressa em log é transformar essa interpretação em uma interpretação percentual isso daí está no slide para vocês deixa eu voltar aqui pronto aqui para grandes variações o que você vai fazer? você vai transformar essa variação aqui esse incremento em x que está em log você vai transformar ele em percentual para conseguir interpretar ele bem então o que você vai fazer? você vai pegar exponencial por lá no excel exponencial o beta em log vezes a variação em x que você está querendo ver certo? faz o exponencial você vai fazer ao contrário na verdade porque você tem aqui que a variação percentual expressa em log vai ser equivalente similar ao seguinte ln de 1 mais variação percentual então aqui o que você está fazendo? você está fazendo o caminho contrário o contrário de ln é exponencial exponencial de beta multiplicado pela variação de x certo? a variação inteira tira 1 para tirar esse fator aqui e multiplica por 100 para trazer em percentual então quando a variação é muito grande transforma em percentual para interpretar melhor está claro? nesse caso o intercepto não tem muita interpretação então dando continuidade nível nível variável x contra variável y ou variável y contra variável x como que a gente interpreta? igual a gente construiu tá? como que a gente interpreta a inclinação então um estudante adicional gera em média um aumento de 5.005 unidades incrementais nas vendas está claro? nível com nível se eu botar variável independente em log se eu botar o log em x o x vai ter uma uma aproximação de variação percentual tá claro? beleza? então aqui rodamos a equação deu isso como que a gente interpreta? quando o x está em log a gente interpreta que 1% de aumento no número de estudantes gera em média 48,83 dividido por 100 por cento porque aqui tem por cento uma aproximação de porcentagem vai gerar algo em média um aumento de 0,488 mil aí nas vendas e quando eu coloco a variável dependente o y em log quer dizer que meu y vai se expressa em variação ou uma aproximação de uma variação percentual tá claro? então botar ln vendas relacionado aí com os estudantes como que eu interpreto isso? um estudante como que eu interpreto esse coeficiente aqui a inclinação um estudante adicional gera em média um impacto de 4,2% nas vendas vai pegar esse cara e multiplicar por 100 certo? e log com log log com log eu vou ter uma aproximação de variação percentual em y relacionada com uma variação uma aproximação né da variação percentual em x então uma medida de elasticidade se eu tenho esse coeficiente aqui essa inclinação 0,437 é realmente elasticidade quer dizer que 1% de incremento no número de estudantes gera em média um incremento de 0,437 em aumento nas vendas elasticidade 0,437% de aumento nas vendas cuidado cuidado evite usar log para variáveis de tempo ano meses dias não precisa tá? não faz sentido e proporções porque proporções já tá né já tá proporcionalizado não precisa fazer log log a gente usa para denotar essas coisas incremento percentual muito comum para tamanho muito comum para salário muito comum para outras variáveis cuidado evite usar para tempo e evite usar log para as proporções tá claro? professor eu só fiquei um pouco confusa nessa vantagem de usar o log eu acho que não sei se eu entendi direito o que que você não entendeu? vamos lá vamos ver se eu entendi sua pergunta do por que usar o log optar para transformar em log para transformar algo que tá em valor em nível que a gente chama em valor absoluto numa variação percentual como que a gente montou originalmente a nossa equação a nossa regressão nível com nível quanto uma unidade adicional de estudante tá relacionada com incrementos na venda nível com nível eu não quero saber nível com nível eu poderia saber quanto que a minha venda vai aumentar em percentual em função da minha população de estudante aumentar tá claro? entendi agora é diferente é diferente a interpretação quando eu coloco log eu tô aproximando para uma variação em percentual não em valor certo obrigado beleza? bom já estamos indo para os finalmentes então como a gente viu as nossas estimativas possuem erros tem desvio padrão lá dentro tá claro? e por esse motivo a estimação por ponto o y chapéu não vai fornecer nenhuma informação precisa associada a uma estimativa para tanto seria interessante se a gente conseguisse desenvolver um intervalo de confiança para um determinado valor médio de y tá claro? como eu não sei o desvio padrão populacional eu vou usar uma distribuição t para isso com n menos 2 graus de liberdade certo? bom como que a gente calcula o desvio se eu conseguir saber o desvio dessa minha do valor médio de y eu vou conseguir calcular o intervalo de confiança qual que é esse desvio qual que é o desvio padrão desse y chapéu projetado vai ser igual o desvio padrão da estimativa que a gente já sabe vai ser aqueles 13,892 que a gente já tinha visto calculado anteriormente multiplicado por raiz de 1 sobre n mais a diferença entre o valor x em um determinado ponto menos a média de x elevado ao quadrado sobre a somatória dos desvios de x em relação a média ao quadrado tá certo? e aí entra naquela lógica que a gente já vem trabalhando desde a primeira aula para construir intervalos de confiança a gente vai ter um valor projetado aqui um y chapéu dado um determinado x tá certo? se eu quero construir um intervalo de confiança eu vou estabelecer um grau de confiança então vamos supor que seja 95% de confiança então eu vou buscar lá na minha tabelinha t com n menos 2 graus de liberdade o t o valor padronizado t que deixa 95% das observações em volta do meu valor central ou seja aqui nos rabinhos eu vou ter alfa sobre 2 nesse caso 2,5% e 2,5% tá? e aí fica fácil construir meu intervalo de confiança intervalo de confiança vai ser esse valor médio menos uma quantidade de desvios para a esquerda multiplicado pelo desvio ou o valor máximo seria esse meu valor projetado central mais a quantidade de desvios padrão que eu estou caminhando para a direita multiplicado pelo desvio certo? então vamos ver isso num exercício bem simples qual é o intervalo de confiança da média da média de Y para um determinado valor de X qual é a estimativa do intervalo de confiança da média das vendas trimestrais da Armand em restaurantes localizados próximos a um campus universitário com 10 mil estudantes com 95% de confiança ou alfa igual significância igual a 5% então primeira coisa eu vou calcular o meu Y chapéu qual que é o meu valor estimado aqui de Y dado que o meu X é igual a 10 então a gente já desenhou a equação de regressão estimada tá certo? Y chapéu é igual beta 0 mais beta 1X nesse nosso caso beta 0 é igual a 60 beta 1 igual a 5 se a gente fizer essa continha já fizemos anteriormente a gente vai chegar que o Y chapéu é igual a 110 mil quer dizer que as vendas trimestrais nos restaurantes que ficam perto de campus universitário com 10 mil estudantes vão ter exatamente 110 mil de faturamento trimestral não não é verdade tem erro tá claro tem erro eu tô aqui num valor central num valor médio beleza tudo bem se eu quero estabelecer um intervalo de confiança eu preciso conseguir desenhar o meu desvio certo e o meu desvio padrão desse Y chapéu projetado vai ser igual ao desvio padrão da estimativa certo multiplicado por raiz de 1 sobre N mais a diferença do ponto aqui X que eu estabeleci menos a média de X elevado ao quadrado sobre somatório dos desvios de X em relação ao X médio ao quadrado beleza substituindo dando nome aos bois já calculamos o desvio da estimativa da 13892 N é igual a 10 o meu ponto X aqui projetado XP projetado é de 10 10 mil estudantes a média de X é 14 eleva isso ao quadrado divide pela somatória dos desvios de X ao quadrado 568 já calculamos também eu vou chegar que o desvio padrão desse cara aqui é 4,95 mil dólares trimestrais pronto agora ficou fácil de eu fazer o meu intervalo de confiança se eu quero fazer um intervalo de confiança eu tenho que estabelecer um grau de confiança que nesse caso é 95% certo então eu vou buscar aqui um número de desvios padrões para cima e para baixo que deixe 95% das observações ao redor desse valor central fique de fora apenas 5% 2,5% para a direita no rabinho da direita e 2,5% no rabinho da esquerda tá claro então olha lá na tabelinha na distribuição T ou põe no Excel qual que é o valor crítico qual que é o valor crítico aqui quantos desvios padrões eu tenho que andar para ter uma probabilidade acumulada até aqui de 97,5% com N-2 graus de liberdade com 8 graus de liberdade põe lá no Excel TINVI ou INVI-T no Excel em português TINVI no Excel em inglês faz aí a fórmula 1 menos alfa 2 97,5% ponto e vírgula 8 se você fizer essa fórmula você vai ver que você vai ter que andar 2,306 desvios padrão para cima 2,306 desvio padrão para baixo desse valor tá certo? se eu sei o desvio padrão é só multiplicar um pelo outro certo? então minha margem de erro para cima e para baixo vai ser 2,306 quantos desvios padrão eu estou caminhando vezes o desvio padrão 4,95 olha meu desvio padrão aqui 11,415 como a minha escala está em milhares de dólares meu desvio padrão para cima e para baixo vai ser igual a 11,415 mil dólares certo? que é o que a gente tem aqui dito isso conseguimos fazer nosso valor de máximo e de mínimo então meu paturamento para a média dos restaurantes que estão perto de meu paturamento médio para os restaurantes que estão perto de campos campi universitários com 10 mil estudantes vai variar com 95% de confiança uma margem de erro de 5% entre com uma significância de 5% entre 98,5 85 mil dólares até 121,415 dólares certo? então o intervalo de confiança com 95% de confiança ou significância de 5% da média da média das vendas trimestrais de todos os restaurantes próximos a campi universitários com 10 mil estudantes varia entre esse intervalo tá? tá aí o intervalo de confiança para média para o valor médio de Y tá claro? vamos mudar um pouquinho a situação e se eu quisesse estabelecer o intervalo de confiança não para média mas para um restaurante em particular para um restaurante específico para uma observação específica então aqui eu vou calcular o intervalo de confiança o intervalo de previsão para um valor individual certo? a lógica é a mesma eu tenho uma distribuição T porque eu não conheço o desvio padrão da população com N menos 2 graus de liberdade o que vai mudar é o desvio padrão dessa minha estimativa individual o desvio padrão da estimativa individual nesse nosso caso ou a variância disso vai ser igual a variância da nossa estimativa já sabemos como calcula mais a variância do nosso Y chapéu que a gente viu no slide anterior colocando isso em evidência e tirando raiz para estabelecer o desvio padrão porque aqui a gente está trabalhando com variância a gente vai chegar nessa formulinha beleza? então vai ser a variância desculpa o desvio padrão da estimativa multiplicado por raiz de 1 mais a variância do Y desculpa o desvio padrão do Y chapéu que a gente projetou no slide anterior beleza? note que esse desvio padrão de um valor individual ele é maior do que o desvio padrão que a gente viu quando a gente está falando da média por que professor? porque é mais difícil projetar o intervalo de confiança para um valor específico para um restaurante específico do que para média está claro? por isso você é punido o seu intervalo de confiança vai ser maior o seu erro vai ser maior na sua estimativa beleza? e aí é exatamente a mesma lógica olha só qual é o intervalo de confiança no valor individual de Y para um determinado valor de X qual é a estimativa do intervalo de confiança das vendas correspondente a um determinado restaurante intervalo de previsão para um valor individual um determinado restaurante localizado próximo ao Talbot College uma escola com 10 mil estudantes com 95% de confiança então vamos lá o meu ponto meu Y chapéu já calculamos para 10 mil estudantes meu Y chapéu projetado é igual 110 mil estudantes tem erro tenho que montar um intervalo de confiança beleza? aqui está meu valor central qual que é o desvio padrão de uma estimativa de um valor individual de um Y chapéu individual vai ser eu vou pegar a estimativa do desvio padrão da estimativa raiz de 1 mais 1 sobre N N é igual a 10 mais o X naquele ponto nesse caso é 10 menos o X médio que é 14 eleva ao quadrado e divide pela somatória dos desvios de X ao quadrado que já vimos que é 5,68 olha só como o desvio é maior se antes o desvio era 4 e pouquinho se a gente for olhar lá atrás se antes o nosso desvio era 4,95 agora o nosso desvio para uma estimativa individual é 14,69 certo? agora com 95% de confiança eu tenho que saber quanto o desvio padrão tem que andar para a direita ou para a esquerda para cima e para baixo para fazer com que 95% das observações estejam nesse intervalo tá certo? se a gente usar a formulinha lá no Excel para achar o T invi T no Excel em português ou T invi 1 menos alfa qual que é a probabilidade acumulada até esse ponto aqui? 97,5% com N menos 2 graus de liberdade 10 menos 2 e 8 com 8 graus de liberdade 97,5% 8 graus de liberdade a gente vai achar que esse T crítico é igual ao anterior né? 2,306 então vou ter que caminhar 2,306 desvios para cima e 2,306 desvios para baixo para estabelecer meu intervalo de confiança fechou? se eu quero saber a minha margem de erro é só multiplicar esses dois caras quantidade de desvios pelo desvio individual tá certo? então nossa margem de erro vai ser 14,69 vezes 2,306 33,875 mil dólares tá aqui ó pra cima e pra baixo então qual que vai ser meu intervalo de confiança? pro valor individual qual meu intervalo de previsão pra um valor individual? meu valor individual desse restaurante específico vai variar entre 75,125 mil dólares até 143,875 mil dólares com 95% de confiança novamente pessoal qual que é a diferença de um pra outro? aqui eu tô falando de um restaurante individual no anterior eu tava falando da média qual que é o intervalo de confiança pra média de ímpar tá? graficamente como é que fica? o intervalo de previsão de um valor individual tá aqui ó essa reta preta mais marcada né? mas a latente ela é bem mais ampla que o nosso intervalo os limites né? do intervalo de confiança pra média tá claro? e aqui é a nossa retinha de regressão né? que tá aqui no meio nossa reta de regressão aqui a gente tem nossos intervalos de confiança beleza? tranquilo? quando o x no ponto é perto do x médio aí o nosso intervalo de confiança ele fica mais próximo fica um pouquinho menor né? porque a diferença de xp menos x barra que faz parte da conta ele diminui então você diminui um pouquinho o intervalo de confiança beleza? tá claro? note que sempre que o intervalo de previsão ele vai ser maior que o intervalo da média por quê? porque a gente é capaz de estimar o valor médio de y mais precisamente do que um valor individual de y certo? então vamos seguir pra quem já teve aula de finanças inclusive comigo qual uma aplicação que a gente tem do que a gente viu em CAPM a reta de regressão linear mais importante que a gente tem em finanças é o CAPM o que é o CAPM? Capital Asset Price Model CAPM em inglês chique o que quer dizer isso? modelo de precificação de ativos de risco é quanto que um investidor quer de retorno quanto que ele quer de rentabilidade pra investir num ativo que tem risco na economia tá claro? vamos montar junto a equação do CAPM isso daqui foi feito em 1964 por um pesquisador chamado William Sharp e ainda assim é o modelo mais utilizado pra precificar retornos de ativo com risco então quanto que você quer de retorno pra investir num ativo pra virar dono de um ativo é o custo do capital próprio tá certo? é a aplicação mais famosa da regressão linear simples que a gente tem em finanças é esse tal do CAPM então se eu quero investir num determinado ativo vamos supor que eu quero comprar a ação de uma determinada empresa qual que é o mínimo que a gente quer pra começar a brincadeira qual que é o mínimo que eu quero pra começar a brincadeira o mínimo seria o quanto eu tô tendo de rendimento de uma taxa livre de risco perfeito se eu for pra praia quanto que eu vou ganhar sem fazer nada sem risco é o mínimo menos que isso eu nem brinco então o mínimo que eu vou começar te pagando é uma taxa livre de risco certo? é o mínimo professor o que que é isso? é algo sem risco investe se não vai ter risco vai ter um retorno o que que seria uma proxy disso? uma selic de longo prazo sei lá certo? uma taxa livre de risco risk free agora não quero que você invista em algo sem risco quero que você tome risco eu quero que você invista na bolsa quero que você invista em uma carteira de mercado diversificada eu vou ter que te pagar um prêmio pra fazer com que você comece a correr risco tá certo? quanto que eu vou ter que te pagar pra fazer com que você deixe de investir em algo sem risco pra tomar risco pra investir uma carteira de mercado pra investir na bolsa uma carteira diversificada composta por todos os ativos que tem risco na economia eu tenho que te pagar um prêmio do tamanho de quanto que o mercado carteira de mercado rende acima de uma taxa livre de risco te pagando um prêmio um adicional pra fazer com que você deixe de investir em algo sem risco e comece a investir no mercado isso daqui a gente chama de prêmio de risco de mercado agora eu não quero que você invista na bolsa eu quero que você invista na minha empresa ou numa determinada empresa certo? e aí meu chapa você acha que a minha empresa tem mais risco ou menos risco que a bolsa que o mercado se a sua empresa você acha que tem mais risco que o mercado o que você tem que fazer? você tem que aumentar esse prêmio agora se você acha que a sua empresa tem menos risco que o mercado você tem que dar um desconto nesse prêmio tem que reduzir esse prêmio porque a sua empresa tem menos risco que a carteira de mercado que o mercado então você vai ajustar esse prêmio pra um coeficiente beta olha aí que bonitinho beta aqui beta portanto esse beta é um fator de risco é o que a gente chama de risco sistêmico ou risco de mercado ou risco sistemático ou risco relativo risco relativo a que? ao mercado o que que é esse beta professor? como que eu meço esse risco de mercado? se eu quero saber quanto que minha ação que meu ativo tem de risco relativo ao mercado eu quero saber quanto que o retorno dos meus ativos ou daquele ativo responde é sensível ao retorno de uma carteira de mercado tá claro? eu quero saber quão sensível o retorno do meu ativo é em relação às variações de retorno de uma tal carteira de mercado pronto essa é a formulinha do CAPM se eu pegar esse é o retorno do meu ativo CAPM vai dar o retorno pra gente de um determinado ativo qual que deveria ser o retorno esperado de um determinado ativo de acordo com os parâmetros aqui tá claro? pegar o RF e trazer pra cá consigo montar uma regressão certo? não tenho duas constantes aqui RF e RF corta então se eu quero saber o beta eu vou regredir o retorno do meu ativo meu Y com o retorno da carteira de mercado meu X beleza? como que a gente calcula o beta? covariance ou inclinação covariance do retorno do ativo com a carteira de mercado dividido pela variância da carteira de mercado certo? então beta risco sistêmico risco de mercado risco relativo ao mercado é o único fator do risco do CAPM retorno de um ativo tem que ser igual algo sem risco mínimo mais um prêmio mais um prêmio diferença da carteira de mercado com ativo livre de risco ajustado por esse beta aqui certo? que é quanto que o retorno desse cara responde as variações desse cara beleza? é quanto que o risco de um ativo contribui para o risco da carteira de mercado como um todo certo? se o beta é igual a 1 se o beta é igual a 1 o que quer dizer isso? quer dizer que quando o mercado sobe 1% em média o seu ativo responde com 1% de incremento ele se comporta igual ao mercado beta é igual a 1% o risco do seu ativo é igual o risco de uma carteira de mercado se comporta igual ao mercado o seu ativo tá claro? então se o ativo sobe 1% se o mercado sobe 1% o ativo em média sobe 1% se o mercado cai 1% em média o seu ativo vai cair 1% ele vai acompanhar o mercado da mesma forma agora se o beta é menor do que 1% quer dizer que seu ativo é do tipo menor do que 1% quer dizer que seu ativo é do tipo defensivo tem menos risco que o mercado tem menos risco sistêmico quando o mercado sobe 1% em média seu ativo sobe menos que 1% é menos responsivo é menos sensível ao mercado quando o mercado cai 1% seu ativo cai menos que 1% e se o beta é maior do que 1% quer dizer É que o seu ativo é do tipo agressivo. Ele tem mais risco que o mercado. Se o mercado sobe 1, seu ativo sobe mais do que 1 em média. Se o mercado cai 1, seu ativo cai mais que 1 em média. Tem muito mais risco, é muito mais sensível ao mercado. O beta pode ser negativo, professor? Pode. Se o beta é negativo, o seu ativo se comporta de maneira inversa ao mercado. Tipo câmbio e bolsa. Se você fizer uma relação câmbio e bolsa, talvez dê beta negativo. Quando um sobe, o outro desce em média. E se o beta é igual a zero? Se o beta é igual a zero, quer dizer que seu ativo é livre de risco. Olha só. Retorno do seu ativo não é igual ao retorno livre de risco, mais um beta multiplicado pelo prêmio de mercado. Se o beta é igual a zero, se eu botar zero aqui, você zera esse termo. Quer dizer que seu ativo se comporta igual a um ativo livre de risco. O mercado pode estar bombando, explodindo, que não tem relação do seu ativo com o mercado. Beleza? Então, como calculo o beta? Já vamos fazer um exercício do beta. A gente vai apurar o Y nosso aqui. Eu quero explicar o retorno do ativo pelo retorno da carteira de mercado. E cuidado, hein? Pelo amor de Deus. É retorno, não é preço. É retorno. Retorno. Não é cotação. Então, eu vou capturar uma série histórica de retornos da carteira de mercado e retornos do ativo para fazer a minha regressão. Está aqui os pontos. Aí vai ter uma reta que resume esses dados aqui, que é a nossa reta de regressão. Então, Y chapéu, não é igual ao beta zero, mais beta 1, X. Eu quero explicar aqui o que é meu Y. É o retorno do ativo. Vou explicar por uma constante. Alfa ou beta zero. Mais uma inclinação multiplicada pelo retorno da carteira de mercado. Esse é meu beta. Esse é meu beta. Essa é a minha inclinação. Certo? O beta é a inclinação da reta de regressão desses pontos. É o coeficiente angular desses pontos. Está certo? Vem de uma regressão simples. Beleza? Como que a gente calcula ângulo que a tia da sétima série ensinou para a gente? Ângulo, se aqui eu tenho um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, o coeficiente angular da reta de regressão, é igual à tangente. O que é a tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nossa, professor, complicou, hein? Complicou. Agora boiei. Faltei nas aulas de trigonometria. Bom, vamos lá. Simples. O que é o cateto oposto? Cateto lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo. É esse brother aqui. O que é esse trechinho aqui, pessoal? Esse trechinho, nosso cateto oposto, é a variação do retorno do ativo. Quanto que está variando o retorno do ativo? Certo? E qual que é o cateto adjacente? A adjacente vem de lado. É o lado menor do triângulo retângulo que está do lado do ângulo. Está aqui. O que é esse trechinho aqui? Esse trechinho é a variação de retorno de mercado, justamente ao beta. O beta, eu quero saber a sensibilidade do meu ativo às variações de retorno de mercado. Pronto. Quanto que varia o meu ativo? Em funções de variações da carteira de mercado. Esse é o meu beta. Quer calcular na estatística? Vai aí. Igual a gente aprendeu com a variância do retorno do ativo com a carteira de mercado, dividido pela variância da carteira de mercado. Aprendemos isso. Quer ver um exemplo? Como é fácil fazer? Facinho. Facinho calcular o beta. Facinho entender o beta. Vamos pegar um exemplinho nosso aqui de cada dia. Estimar o beta de acordo com essa reta de regressão. Vamos lá. Aqui com a eficiência triangular, já falamos. Quando o mercado varia em média 0,875, pela reta de regressão, o ativo varia em média 0,7. Qual que é meu beta? Facinho, hein? Facinho calcular o beta. O beta é quanto o retorno do ativo responde às variações de retorno da carteira de mercado. É inclinação. Certo? Ou seja, 0,7 dividido por 0,875. Se a gente fizer essa continha certinho, quer dizer que nosso beta é igual a 0,8. É uma relação positiva entre o retorno do ativo e o retorno da carteira de mercado. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte. Quer dizer o seguinte. Que em média, quando o mercado sobe 1%, em média, o meu ativo responde com uma subida de 0,8. Quando o mercado cai 1%, em média, o meu ativo cai 0,8. O meu ativo tem menos risco que o mercado. Está claro? Isso é beta. Vem de uma regressão simples entre o retorno do ativo e o retorno da carteira de mercado. Qual dos ativos aí vai ter maior beta, hein? A, B ou C? Eu diria que o A, porque ele varia de uma forma bem mais brusca. Verdade. É porque tem maior inclinação. Pelo fato de ele ter maior inclinação, maior angulação, é o que vai responder mais a mesma variação de mercado. O mercado foi de X para Y. Quanto que varia o retorno do ativo C? Varia isso daqui, um pouquinho. Tem pouca inclinação, é pouco sensível. Certo? E o B? O B já tem mais inclinação para cada variação do retorno de mercado, vai responder mais aqui o retorno do ativo. Esse é o B. Agora, olha o A. Opa, olha o A. É o que tem a maior inclinação. A mesma variação de mercado, o A é o que mais responde. Está aqui. Tranquilo? O A que tem maior beta. É o que é mais sensível, tem maior risco de mercado. É o ativo mais sensível às variações do retorno de mercado. É facinho calcular o beta. Só que temos que tomar cuidado como que a gente coleta os dados. Como que a gente monta a nossa regressão. Porque a maneira como a gente monta a nossa regressão e coleta os dados vai definir o beta. Está certo? Ele pode mudar dependendo da forma como você estrutura o seu modelo. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é qual a carteira de mercado que a gente vai utilizar para efetuar nossas comparações. A gente vai usar uma carteira local, um índice local, por exemplo, o Ibovespa, o IBRX, ou algum outro índice, ou um índice global. O S&P 500, S&P 500, o Ibovespa dos Estados Unidos. Até onde a gente vai no passado? A gente vai pegar dados dos últimos dois anos? Últimos cinco anos? Últimos dez anos? Ou todo o período que eu tenho disponível? Qual o tipo de retorno que eu vou fazer? Vou fazer retorno percentual, retorno logaritmo, retorno diário, retorno semanal, retorno mensal? Geralmente, a gente usa retorno semanal. Retorno diário tem muita volatilidade. E retorno mensal, dependendo do meu período que eu escolhi aqui, passado histórico para pegar os dados, eu posso ter poucos dados para minha observação. Está certo? E sempre preste atenção no erro padrão, na consistência estatística do seu beta. Vê se você pode falar que ele é estatisticamente significativo. Vê o intervalo de confiança dele. Como que a gente faz regressão no Excel? Como que a gente faz tudo isso que a gente fez na raça, na mão no Excel? A gente vem em dados. Vai lá no menuzinho análise, análise de dados. Clica aqui em regressão. Vai aparecer para a gente esse menuzinho. Então, aqui a gente vai selecionar os dados da nossa variável dependente, do nosso Y. Aqui a gente vai selecionar os dados da nossa variável X. A série de dados. Está claro? Aqui você vai ticar se você selecionou na sua coluna o título. Se tem um título aqui e na seleção de dados você selecionou os títulos, você clica aqui em labels ou rótulos. Está claro? Define. Aqui tem um padrão de 95% de confiança. Mas define um grau de confiança. Se você quiser mudar, botar 99, você tica aqui e põe 99. Se você quiser rodar um modelo sem constante, você tica aqui, aí ele vai rodar a regressão sem a constante. Não aconselho você deixar a constante. Beleza? Aqui você escolhe aonde você quer jogar os resultados. Se você quer dentro da mesma planilha, da mesma abinha, você seleciona algum lugar aqui. Então, aperta aqui. Se você quer jogar em outra planilha, você deixa isso aqui marcado. Certo? E aqui ele vai te dar análise dos resíduos. Olha lá. Ele vai calcular para você aqueles gráficos que a gente fez. Ele faz para vocês. Então, você põe aqui o... Se você quiser ver a análise dos resíduos, você tica aí os itens dos resíduos. Está claro? Beleza? Dá só uma olhada na saída de dados do Excel. Como é que é essa tabelinha? Está certo? O que a gente vê nela? A gente vê o nosso R², coeficiente de determinação. Nosso R² aqui, que a gente calculou na raça, 0,9027. A gente vê o erro padrão da estimativa, o desvio padrão da estimativa. Está certo? O nosso S, que a gente também calculou na raça, 13,89. Foi, 13,82, perdão. A gente vê o n, o número de observações. Está aqui, 10 observações. A gente, na tabela nova, lembra da análise da nova do teste F? A gente vê a soma dos quadrados da regressão. A gente vê a soma dos quadrados do resíduo, dos erros. A gente vê a soma dos quadrados totais. A tabela nova aqui, para uma regressão linear simples, ela não vai ter superutilidade. Aqui a gente vai ter o teste F e a significância desse teste F, o p-valor desse teste F. A tabela nova, o teste F para regressão, ele vai testar a hipótese nula de que todas as inclinações são iguais entre si. E todas as inclinações são iguais a zero. Ou seja, nenhum fator que a gente colocou na regressão tem relação com a nossa variável dependente Y. Contra a hipótese alternativa que, pelo menos, um dos coeficientes é diferente de zero. Ou seja, pelo menos uma variável tem relação com a nossa variável dependente Y. Então, aqui tem a estatística de teste, teste F. A nossa estatística de teste é 74, certo? 24,8. É bem elevada, então está bem próximo do rabinho. Então, o p-valor bem baixinho, então a gente rejeita H0. Então, o coeficiente que a gente está estudando, no caso é só beta1, é diferente de zero. Tem relação entre a variável X de referência e nossa variável dependente Y. E aqui a gente vê os resultados da nossa regressão. Olha só, as variáveis, o intercepto, a constante, e a nossa variável população de estudantes, bem identificada. Os coeficientes, aqui o beta0, beta0 é 60. O beta1 é igual a 5. A gente vê o erro padrão dos coeficientes, o desvio padrão dos coeficientes que a gente calculou. A gente vê a estatística de teste. Olha ela aqui, estatística T, para testar hipóteses. Bem elevada, então aqui já dá para ver que vai estar bem no cantinho da curva, da distribuição. Então, aqui a gente vai rejeitar H0, que os coeficientes são iguais a zero. Olha o p-valor de cada um, p-valor de cada um aqui, está certo? Bem baixinho, também rejeita H0, p-valor é menor que α. E o intervalo de confiança para os coeficientes, zero está fora do intervalo de confiança, também rejeita H0. Então, é assim que é apresentado os resultados para a gente no Excel. Vamos dar uma olhada. Então, estou aqui com o nosso Excel. O que eu vou fazer? Vou rodar a nossa regressão, que a gente fez tudo na mão. Eu vou calcular direto no Excel. Eu venho aqui em dados, análise de dados, dentro do menu análise. Procuro regressão, regression, eu tenho inglês, dou OK. Vem aqui em input Y, qual que é a minha variável Y? O que eu quero explicar? Eu quero explicar as vendas. Ó, selecionei o título, hein? Vou pegar as vendas. Eu quero explicar as vendas a partir da população estudantil. Selecionei o título, hein? Seleciona o título de um, seleciona de outra também, para não dar pau. Ó, selecionei o título. Então, se eu selecionei o título, marquei labels aqui, ó. Marquei labels. Não vou mexer no grau de confiança. Vou deixar 95%, tá? Eu quero que rode com a constante. E eu vou colocar a saída de dados aqui, ó, aqui embaixo. Pronto. Vou deixar aqui meus dados, só para a gente ver a tabelinha. OK. E aí, ele faz toda a regressão para a gente, ó. Qual que é o R quadrado, que a gente calculou na raça, 90, 0,9027. Qual que é o número de observações que a gente tem? Qual que é o erro padrão? Qual que é o desvio padrão do nosso modelo? Lembra que a gente calculou? 13,89? 13,829? Tá aqui. Certo? Qual que é o nosso intercepto? 60. Qual que é a nossa inclinação? 5. Qual que é a nossa constante? Qual que é a nossa inclinação? Qual que é o erro padrão? Novamente. Qual que é a estatística de teste? Qual que é o p-valor? E qual que é o intervalo de confiança dos coeficientes? Bom, aqui eu consigo rejeitar H0, né? Rejeita H0. E os coeficientes são iguais a zero. Eu posso afirmar com 95, não mais, né? Com 99% de confiança ou com 1% de significância, que esses coeficientes são diferentes de zero. Professor? Oi? E esse p-valho que o Excel traz, é que é o acumulado ou já é o certo? É o certinho. É só comparar isso com o alfa. Não precisa multiplicar por dois. É bicaldau, ele já faz o p-valor ajustadinho, bonitinho. Beleza, então. Obrigada. Se você não gostar do p-valor, eu acho mais prático, mas se você não gostar do p-valor, você pode vir por aqui, ó. Vou testar a hipótese aqui do beta 1, certo? Com a estatística de teste e com o... Ah, eu não tenho o t-crítico aqui. Aí teria que calcular o t-crítico, certo? Mas com 99% eu sei qual que é o t-crítico para esse grau de liberdade. Então, vou pegar alfa sobre 2 aqui. Então, aqui eu vou deixar 0,5%. Não vou fazer com 95, fazer com 99. Deixa eu ver se eu decorei os números. Tá aqui, tá aqui a área de rejeição, que eu tenho 99% de confiança. Certo? Aqui eu vou ter 0,5% também nessa área de rejeição. Beleza? Qual que vai ser a nossa estatística de teste? Esse t-crítico, que deixa 99,5% para trás e com 8 graus de liberdade, ele vai ser igual a 3, acho que 3,35, se não me engano. Qual que é a estatística de teste? O 8,61% está aqui, ó. Rejeita a gazé. Isso aqui vai dar 8,61,7. Rejeita a gazé. Então, rejeitado a gazé. Então, esse beta aqui é maior que zero mesmo. Pode botar fé. Certo? Agora, vamos calcular o beta. Está aqui a planilhinha. Vai na planilhinha beta. Vamos calcular o beta da Vale aí, ó. Beta da Vale, eu peguei dados semanais nos últimos 5 anos. Então, peguei a cotação da Vale e peguei a cotação do Ibovespa. Mas lembre-se que beta eu não posso calcular com cotação, pelo amor de Deus. Eu tenho que calcular com retorno. Então, vou comparar o retorno da Vale com o retorno do Ibovespa, minha carteira de mercado. Fazer o retorno. Pegar o valor final sobre o valor inicial, menos 1. Pronto. Tem o retorno da Vale. Certo? E tem o retorno percentual também do Ibovespa. Agora, com retornos, eu posso calcular o beta. Beta a gente só consegue calcular com retornos. Beleza? Calculei os retornos. Fechou. Qual que é o beta? O beta é inclinação. Certo? Então, aqui, ó. Slope. Inclinação. O que eu quero explicar? Quer explicar o retorno da Vale em função do retorno do Ibovespa. Qual o beta da Vale aqui? 1,0472. Nossa, professor! Legal! E qual a forma de estatística da covariança sobre variança? Vamos ver. Igual covariança amostral. Estou com uma amostra. Variância amostral do retorno da Vale com o retorno do Ibovespa. Dividido pela variância amostral do retorno do Ibovespa. Vai bater. Deixa eu fechar parênteses aqui. Vai bater. Vai dar a mesma coisa. Beleza? Nossa, professor! Ainda não acredito. Vamos fazer uma reta de um gráfico de dispersão aqui, ó. Para ver se você acredita. Então, vamos selecionar os dados. Selecionar dados. Opa! Selecionar os dados. Os dados. Então, adicionar. Eixo X Ibovespa. Certo? E eixo Y são as quais eu quero explicar. Que está na vertical. Vale. Ok. Aí, minha dispersão de pontos. Tem outlier, hein? Tem outlier. Olha, tem um outlier gigante aqui, ó. Em alguma semana aí, Ibovespa e Vale tiveram retornos absurdos. É um outlier. Certo? Clica com o botão direito nas bolinhas. Adicionar linha de tendência. E manda colocar a equação no gráfico. Você quer ver o R quadrado também? Mostre o R quadrado no gráfico. Pronto. Está aqui, ó. Pronto. Olha o beta aqui, ó. Bateu. Bate. Está tudo igual. Então, quando o Ibovespa sobe 1%, em média, a Vale sobe um pouquinho mais. É um pouco mais agressivo que o mercado. Sobe 1,0472%. Quando a Ibovespa cai 1%, a Vale cai, se a minha conta está certa, 1,0472%. Beleza? Quer testar a hipótese? Manda a regressão aí, ó. Vem dados, análise de dados, regressão. Eu vou selecionar o valor Y. Y, o que eu quero explicar, é a Vale. Em função do retorno do Ibovespa, estou selecionando os títulos, está certo? E joga os dados, por gentileza, Mr. Excel. Joga os dados aqui, vamos ver. Pronto. Vamos testar a hipótese? Será que o beta é diferente de zero? Será que ele tem consistência estatística? Será que ele é significante, estatisticamente? É. É bastante, ó. Eu posso falar que esse beta é diferente de zero. Então, tem uma relação linear positiva entre Vale e Ibovespa. Ó, é bem pequeno o p-valor. Tá? Ó, a estatística de teste é altíssima. Tá bem na rabetinha, tá bem na rabeira mesmo. Certo? Então, tá bonitinho aí. Professor, eu aprendi que eu posso fazer o beta também com retornos logaritmos. Pode. Pode rodar, sim, com retornos logaritmos. Vai dar parecido. Tá certo? É até melhor fazer com retornos logaritmos. Como é que eu faço com retornos logaritmos? Ou como é que eu calculo retornos logaritmos? ln de 1 mais retorno percentual ou ln de valor final sobre valor inicial. Fazendo o beta com retornos logaritmos, dá um pouquinho diferente, mas na mesma ordem de grandeza, né? Agora eu botei em retornos em ln aí. Tá claro? Próximo de 1 o beta da Vale aí. Beleza? E para fechar, para fechar, como que a gente reporta os dados? Como que a gente reporta os dados aí no trabalho, numa pesquisa, no TCC? Qualquer forma bonita, indicada da gente apresentar bem esses dados aí. Deixou? Para reportar de uma maneira adequada resultado de regressão, a gente tem que mostrar a variável dependente, nosso Y claramente identificada. Falar qual que é a nossa variável de interesse. Tá certo? Qual que é o nosso Y, nossa variável dependente aí. Também mostrar quais são nossas variáveis de interesse independentes. Bem tituladas, bem identificadas. E como que a gente mostra a significância estatística delas? Com estrelinhas. Certo? A gente vai apresentar as variáveis aqui, os coeficientes. As estatísticas de teste. E do lado do coeficiente, a gente vai colocar estrelinhas falando da significância. Se esse coeficiente é significante com 1%, eu vou colocar 3 estrelinhas. Se ele é significante com 5% de significância, 2 estrelinhas. Se ele é significante com 10%, 1 estrelinha. Certo? Quanto mais estrelinha, melhor, né? Mais forte é aquela estatística. Mais na rabetinha a estatística de teste está. Tá certo? E você não coloca estrelinhas do lado do coeficiente quando não tem significância estatística. Você só vai apresentar o cara. Você só vai apresentar o cara. 100 estrelinhas. E o número de observação em cada regressão. Foco no que é principal, hein? Foco nas variáveis de interesse. Então, indique o sinal dos coeficientes. Explique, se é necessário explicar, a magnitude, a significância estatística e econômica de cada coeficiente. Como que você interpreta. Não perca tempo com coisas que você não tem interesse. Que não é principal. A não ser que tenha dado um resultado estranho. Fora do esperado. Aí você explica. Por exemplo, sinal oposto ao que eu esperava de uma variável de controle que eu estou usando. Vamos falar isso na próxima aula. Aí explica. Puxa, por que deu tão diferente assim? E não reporte no seu trabalho, no seu TCC, na sua pesquisa, resultados e tabelas e regressões que você não vai discutir ou não vai mencionar. Se você não mencionou no corpo do texto, se você não vai discutir, então não é importante para você apresentar a tabela. Só coloca o que é de interesse. E aqui um exemplo, pessoal. Então, um artigo bem famoso aí na parte de economia. Tá certo? Como que é apresentado os dados? Aqui tem umas variáveis. As variáveis. Aqui os coeficientes. Olha os coeficientes aqui. Aqui foi rodada seis regressões. Certo? Seis regressões. Apresentados os coeficientes. Bonitinho. Certo? E as estrelinhas. E as estrelinhas falando da significância. Olha só. Três estrelinhas. Opa! Esse daqui é significante com 1% de alfa. 99% de confiança. Duas estrelinhas. Duas estrelinhas. Esse daqui é significante. É diferente de zero. Com 5% de alfa. 95% de confiança. Olha uma estrelinha aqui. Esse daqui é significante apenas quando eu coloco alfa igual a 10. Confiança de 90%. E que não tem estrelinha é que não é estatisticamente significante. Tranquilo? E aí coloca, por exemplo, ó. O Ls. Mínimos quadrados ordinários, ó. Até o modelo 4. Usou o que a gente viu nessa aula. Só que com mais variáveis, né? Ó o R quadrado aqui, ó. R quadrado de cada um. Número de observações. O N de cada regressão. Aqui ele rodou várias regressões, né? Tem uma regressão aqui e outra aqui. Tem algumas regressões aí. Só para vocês saberem como que a gente apresenta os dados aí. Beleza, pessoal? Dúvidas sobre regressão? Como que usa? Como que a gente interpreta? Muito importante esse tema, hein? Alguma dúvida? Acho que até agora não, professora. Então, encerramos e voltamos à próxima aula. Até mais, pessoal.